Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Presidência, saúdo aqui a presença do doutor Luciano Bandeira. Seja bem-vindo. Eu quero anunciar, senhoras parlamentares, senhores parlamentares, primeiro, boa tarde, né? Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Daniel, boa tarde, Canela, boa tarde, Luiz, Alana, deputada Marta, sempre elegante, deputado Samuel, deputado Alexandre Kinoploch, deputado Chico Machado, quantas saudades, deputado Rodrigo Amorim, Dionísio Lins, Kinoploch, Márcio Gualberto, deputada Célia, assessoras e assessores. Boa tarde, senhoras e senhores. de protesto, daquelas ações de protesto. Pedir para rodar um diário oficial e nós vamos trazer a pauta de próxima quinta. Ele reduz os custos do cartório em relação às custas. Um pedido grande da CDL, pedido grande da Rio Indústria, da Fijan e da Fê Comércio. Então, vamos trazer a próxima quinta-feira para a pauta. Vamos tentar trabalhar o texto para que possamos modificar a menor mudança possível para que a gente possa votar na própria quinta. Deputada Marta. Boa tarde a todas e todos. Eu queria aproveitar e fazer aqui uma questão de ordem e saudando inicialmente aqui o presidente da Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim, e o presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado delegado Carlos Augusto. Nós temos realizado, deputado Márcio Galberto, eu, temos realizado importantes audiências para debater a mensagem do Poder Executivo no que se refere à lei orgânica da Polícia Civil. Então, eu quero falar aqui das audiências públicas que foram realizadas. E também, nessa segunda-feira, na data de ontem, nós tivemos uma importante reunião com todas as representações da Polícia Civil. Vejo aqui a representação do Sindicato dos Policiais Civis. Estiveram conosco os órgãos de classe dos delegados, dos peritos, papiloscopistas, comissários, a coligação dos policiais civis. Então, esse processo de análise da mensagem do Executivo, ele está num processo de amadurecimento. Como nós temos um período que precisa ser trazido a essa casa, conforme determina a lei eleitoral, eu queria indagar, Vossa Excelência, se já há previsão de quando estaremos colocando em pauta para voto a mensagem do Poder Executivo que trata da lei orgânica da Polícia Civil. A Marta, nós realizamos duas reuniões na semana passada. Fizemos um calendário no dia de ontem e no dia de hoje, para que pudéssemos ter mais duas reuniões. E aqui eu sou um soldado. Vocês definindo que está pronto para vir a pauta, eu trago a pauta. E, inclusive, se o que acordamos na última semana, de onde tinha mais dificuldade de ajuste retirado da mensagem, eu posso, inclusive, trazer para a próxima quinta-feira, como eu fiz agora, com a mensagem do TJ. Vou pedir ao deputado Rodrigo Amorim, que é o relator na CCJ e preside a comissão de servidores, para que a gente possa, antes de terminar a sessão, ter aí uma definição sobre essa data. Então, a grande maioria das emendas foi por conta do código. É porque haviam, na verdade, três fatos que norteavam esse debate. O primeiro era a questão do deputado Rodrigo Amorim aqui. O primeiro era a questão de retirar a parte disciplinar, o segundo da GHP e o terceiro da promoção, sendo majoritariamente uma promoção por antiguidade, não por merecimento. Quem está capitaneando esse debate é o deputado Rodrigo Amorim. Então, eu vou passar para ele aqui, para a gente tentar fazer um acordo de procedimento e já deixar designada a data. Obrigada, presidente. Então, salvo o melhor juízo, a informação que a questão disciplinar era que tinha mais de 50% das emendas em relação à questão disciplinar. Nós acordamos, pelo menos naquele momento, de retirada a mensagem. Se for dessa forma, eu posso trazer quinta-feira. Presidente, corroborando o que a deputada Marta Rocha acabou de dizer, primeiro destacar o trabalho da deputada Marta Rocha, também do deputado Galberto, deputado Carlos Augusto, que são os policiais civis da casa e cujos mandatos fazem a pauta da segurança pública. Me orgulho muito e agradeço a V. Exª a possibilidade de presidir a Comissão de Servidores e ao deputado Márcio Pacheco de ter me conferido a relatoria de uma lei tão relevante nesses 200 anos de história da Polícia Civil. Nós avançamos no seguinte aspecto, conforme orientado por V. Exª. Tirar do texto da lei o aspecto correcional. Só aí metade das emendas se foram. A discussão morreu e quase 60 artigos da lei também se foram nesse aspecto. Nós avançamos na questão das promoções, trazendo aqui ao texto uma demanda das categorias de priorizar, como disse a deputada Marta Rocha, a promoção por antiguidade. Dois terços serão por antiguidade e um terço por merecimento. Além de outros aspectos que estão no texto da lei com a recepção das emendas. Um outro aspecto foi, sem ferir o regime de recuperação e sem ferir o calendário eleitoral, como se trata de uma lei complementar, nós apontamos como balizador para futuras leis ordinárias, como o PCCS da Polícia Civil. Alguns nortes que nós queremos, como a unificação de carreiras, como nível superior para determinadas carreiras, isso dá como balizador. A questão dos benefícios também estão contemplados no texto da lei orgânica, carecendo de uma lei ordinária, regulamentando na forma da lei ordinária. Então nós tivemos aqui toda a cautela de atender as categorias, reconstruir o texto com a Polícia Civil em parceria, a crítica que fizemos, que não teve diálogo, depois da reunião com V. Exª, o comportamento mudou, a gente está tendo um diálogo franco com a Polícia Civil, e chegamos aí a um texto final, que é um texto que não fere regime, não fere a legislação eleitoral, mas serve como uma lei que traz muitos avanços e estabelece balizadores importantes para futuras legislações ordinárias. Então, tenho a convicção aqui que o texto está maduro para vir à pauta, e diria até, mesmo sem realizarmos o Colégio de Líderes, com a hipótese de não haver nem destaques nas emendas. Eu acho que está muito maduro para nesse sentido. As categorias estão bem contempladas, foram ouvidas, fizemos algumas rodadas e a coisa evoluiu bem. Então, só para dar esse posicionamento, presidente. Deputado Luiz, deixa só esgotar esse tema, é sobre o tema? Porque nós fizemos algumas reuniões que antecederam o segundo e terça, justamente para que a gente pudesse limpar a área no popular. Eu acho que o dever de casa foi feito, eu acho que se nós tirarmos só a questão disciplinar, que são mais de 50% das emendas, a gente avança muito. Sendo assim, eu posso trazer quinta-feira, se vocês assim o decidirem. Mas deixa eu ouvir o deputado Luiz Paulo, por favor. Presidente, só mais um adendo. Desculpa, deputado. Foram recepcionadas no texto que será apresentado, que a gente está terminando de construir, quase 100 emendas. Então, metade delas se exauriram por si só quando tira a parte correcional. E as outras emendas, dessas demais emendas, a metade das emendas, cerca de 100 emendas foram aproveitadas para a construção do texto. Então, foi bem democrático, bem heterogêneo, e contemplando as categorias. Ok, deputado Luiz, sobre o tema. É importante voltar no início. Só em firmando aqui quinta-feira, eu queria pedir a vossa excelência que fosse colocado logo no início da sessão. Ok. Pela ordem, presidente. Deixa o Luiz esgotar esse tema e a gente... Está ok. Presidente, todo respeito... Tem um curió cantando aí. Todo respeito às posições da deputada Marta Rocha e Rodrigo Amorim, o que for acordado para mim está valendo. Eu só temo uma coisa. Ninguém consegue ter controle sob destaque. Não, não, isso, claro. Não, nem nada controle nenhum. Quinta... Eu digo que o texto foi... Sim, querido, mas destaque... Pode haver. Ninguém tem controle de que os deputados não queiram destacar. A perspectiva do tempo... Bom, dito isso, senhor presidente, quinta-feira, o destaque, em geral, deriva de uma verificação. Estou só alertando. Ok. Porque eu, para mim, tem acordo sem problema nenhum. Estou só alertando. Ok. Presidente, sobre o tema. Ok. Deputado Flávio. Presidente, primeiro destacar a importância da tentativa de acordo que aconteceu, esforço aí dos diferentes deputados em produzir uma redação comum. Infelizmente, eu não consegui participar da reunião, porque ela foi no mesmo horário em que eu presidi uma audiência pública. Mas li o texto. Muito do que o texto está refletindo é do que vinha se dialogando, mas eu quero destacar que eu ainda tenho pelo menos uma diferença importante com esse texto. Se ele fosse trazido para o plenário hoje, eu apresentaria um destaque. Falo logo aqui no microfone para que não haja dúvida que foi fechado um acordo. O destaque não muda substantivamente nenhum tipo de impacto orçamentário, não muda isso, mas muda uma redação. A emenda que eu destacaria hoje seria a minha emenda número 1, que faz uma modificação. No que hoje é considerada gratificação por bravura, transformando numa gratificação por mérito e competência. Entendo que a polícia civil é uma polícia que se destaca para uma atuação de inteligência, a polícia é judiciária. Então, essa é uma disputa de concepção que eu não abriria a mão de fazer. Mas entendo que isso não impede que a matéria venha a pauta, até porque não tem impacto. Se isso for aprovado, não vai mudar substantivamente nada em termos de política governamental. É uma visão mesmo do papel que a gente vê para a polícia civil. Deputada Alana, por favor. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos aqui presentes. A minha questão de ordem é bem simples. Primeiramente, eu gostaria de saudar o inspetor da polícia civil, Salvador Correia das Chagas, e o oficial de cartório da polícia civil, Hugo Pessoa de Mello. São dois policiais civis que receberam hoje, através das minhas mãos, da minha mão, a moção de congratulações e louvor pelos serviços prestados ao Estado e toda a população. Receba, porque é justo e merecido. Vocês fazem mais... Fizeram muito para recebê-lo. Toda a honra. Parabéns, tá? E a minha segunda... O meu segundo tema, presidente, que eu queria tratar... Primeiro, eu gostaria de estar saudando a todos aqui presentes do ProArma. A todos que estão representando também o Clube de Tiro. E eu queria fazer um pedido especial, presidente André Ciliano. Presidente, rapidamente. Eu queria pedir o senhor, solicitar o senhor, uma reunião, uma audiência pública com todos do ProArmas. Precisamos tratar um assunto muito sério. Não é sobre armas, é sobre liberdade. E eu sou uma parlamentar... Eu sou uma parlamentar, uma deputada armamentista. E, assim como eu, sei que tem diversos parlamentares aqui. E eu queria pedir o senhor, essa audiência, essa reunião, para tratar de um assunto. Porque temos vários projetos de lei que foram confeccionados para a gente poder trazer a pauta e trazer ao debate. Que é um assunto muito importante. Diz o Chico que é sim. Depois, vossa excelência, me encaminho aos projetos, aí a gente conversa, depois fazemos a reunião, tá bom? Saudar aqui a deputada Janira Rocha, presente aqui conosco. Então, vamos à pauta. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 6027 de 22, de autoria do Poder Executivo, mensagem 27 de 22, que dispõe sobre a contagem em dias úteis dos prazos processuais que especifica e suspende a tramitação dos processos que especifica durante o recesso de Natal. Alterando o decreto estadual de 5, número 5, de 15 de março de 75 e as leis estaduais 3.467, de 14 de setembro de 2000 e 5.467, de 1º de abril de 2009. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, legislação condicional, cumprimentar e códigos favoráveis, de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais favoráveis, de orçamento, fiscalização financeira e controle favoráveis. Deputado, relatores, Márcio Pacheco, Rosenberg, Reis, Luiz Paulo e Márcio Canella. Penelho de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, legislação condicional, cumprimentar e códigos, tributação e comissão de orçamento. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Presidente, uma questão de ordem. É retirar uma emenda apresentada por mim, emenda 1. Ok. Qual é o número da emenda? Presidente, é a emenda número 6. Eu tenho que dizer que o meu preço é o seu. Senhor presidente, eu queria saudar a vossa excelência, saudar os senhores deputados, das senhores deputados, queria dizer aqui, em primeiro lugar, não sou, quero aproveitar que a deputada Lana, que é uma evangélica verdadeira e de fé, assim como o deputado Samuel, os demais, queria fazer uso, eu não sou de fazer uso de palavras bíblicas para fazer algum tipo de defesa, mas inevitável. Hoje fizeram uma piada de péssimo gosto nos gabinetes, nessa casa. Fizeram uma piada de péssimo gosto. E nem vou perder tempo em dizer o que fizeram, não vou perder tempo em fazer isso. Mas eu vou dizer, senhor presidente, usando a fé como um instrumento que me pautou a vida inteira, o meu preço, senhor presidente, é o preço do sangue derramado do cordeiro. É o preço do sangue do cordeiro. Esse é o meu valor, presidente. O resto é só uma piada de mau gosto. Que o senhor, Deus sempre nos abençoe. Não é, deputado Chico? Deputado Ratinho. Senhor presidente, vou parecer, primeiro, mais uma vez, saudar o meu presidente, eu sempre gosto de dizer isso, tenho dois presidentes, vossa excelência, meu presidente aqui na Assembleia, e o meu presidente, com quem eu tenho muito orgulho de ser advogado, a minha OAB, na ativa, meu presidente, doutor Luciano Bandeira, presidente da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, também meu presidente. Esta matéria tem muito a ver com os advogados. Como é que eu não preciso retirar a emenda, que você já botou no substitutivo? A emenda retirada do deputado, não precisa retirar a emenda do deputado Amorim, porque eu já acolhi no parecer. Pareceram as emendas de plenário, favoráveis as emendas 6, 7, 8, 9 e 10, favoráveis com subemenda aglutinativa as emendas 1 e 5, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação, presidente. Que a presidência defere. Pela Comissão de Legislação Constitucional Complementar e Código, o deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari. Deputado Rosenberg Reis. Favorável. Pela Comissão de Tributação, o deputado Luiz Paulo. Deputado. Sr. Presidente, o presente projeto de lei nasceu no Poder Executivo e ele visa que os senhores advogados realmente possam ter férias e não litigar em nenhum dos poderes entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Esse é um dos objetivos fundamentais desse projeto. O outro objetivo é exatamente cumprir a nova lei do Código que estabelece que os prazos têm que ser contados em dias úteis e não mais em dias corridos. Assim mesmo, o projeto recebeu algumas emendas e algumas delas são verdadeiros jabutis, porque não tratam do tema. mas, como se trata de interrupção de contagem de prazo prescricional, na mesmo período que vão gozar os senhores advogados das suas merecidas férias, nós vamos votar na Comissão de Tributação no mérito, acompanhando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo, conforme a final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Seus que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Mais uma vez, saudar a presença do presidente da UAB seccional Rio de Janeiro, doutor Luciano Bandeira. Seja bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 6050 de 2022, de autoria dos deputados André Siciliano e Célia Jordão, que dispõe sobre o período de apuração do ICMS das empresas aprovadas na lei 8.266, de 26 de dezembro de 2018, de patrocínio cultural e das outras providências. Dependendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Rodrigo Amorim. Pela constitucionalidade, presidente. Pela constitucionalidade. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Presidente, o parecer favorável. Pela Comissão de Esporte, deputado Eliton José. Deputado Bebeto. Bebeto não tomou por acertar, não? Favorável, presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Presidente, no mérito favorável. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, considero que as modificações propostas por vossa excelência e a deputada Célia Jordão ajudam a esclarecer a redação do projeto original, a se imposto no mérito voto favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Aparecer favorável. Aparecer favorável. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Canella. Deputados machen, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pan momentum, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Panessa. Deputada Márcio Pan arriboации. Deputada Márcio Pan. Obrigado. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, a redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei 3773A de 21, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que assegura às mulheres o direito do pagamento de meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer, no dia 8 de março de cada ano, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação, em emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 3933A de 18, de autoria da deputada Márcia Giovanni, considerada de utilidade pública, associação assistencial educacional, amanhecer. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em primeira discussão, projeto de lei 758A de 19, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que cria o programa de estágio na rede pública de ensino para alunos de pedagogia e psicologia nas universidades estaduais do estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição pela Juridicidade, educação favorável com emendas de trabalho, legislação social e segurança social, favorável com a subemenda, as emendas número 1, 2, 3 e 4 da Comissão de Educação e de Orçamento favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Flávio Serafini, Mônica Francisco e Márcio Pacheco. Em questão de ordem, deputado Valdé Carneiro. Senhor presidente, eu queria que vossa excelência autorizasse que a Comissão de Ciência e Tecnologia oferecesse parecer a esse projeto que trata de estágio de estudante das universidades. Presidência da EFERP, de vossa excelência. Eu agradeço a vossa excelência e queria dar um parecer favorável, deputado Samuel Malafaia. Eu fiz só uma mexida, queria explicar a vossa excelência. Vossa excelência tem um outro projeto que entrou na semana passada, que é para estagiário de curso de licenciatura. E o curso de pedagogia é um curso de licenciatura. E já está coberto para aquele seu projeto. E esse projeto agora, o senhor colocou a pedagogia e a psicologia. Então eu fiz a emenda nesse sentido, porque o seu projeto sobre os cursos de licenciatura já abrangem a licenciatura em pedagogia, que é um curso de licenciatura em todo o Brasil. Então foi nesse sentido que eu fiz as emendas. O parecer, deputado André Siliano, é favorável com emendas. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão, o presidente proposta recebeu 10 emendas e retorno às comissões. Anuncio em discussão a única projeção de resolução 1290, de 22 de autoria dos deputados, Alexandre Quinoploch e André Siliano. Concede o título de cidadão fluminense do Estado do Rio de Janeiro ao excelentismo senhor Jorge Daniel de Arrascaeta Beneditti, jogador do Flamengo. Arrascaeta. Parecida, comissão de normas internas e proposição externa, favorável, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Viu, deputado Luiz? Arrascaeta. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Presidente, contoria aí, hein, presidente? Hein? Contoria aí, presidente. Está, é feito. Está feito, Alexandre? Que no bloco, ok. Da minha parte, é prazer. Então, com a autoria, deputado Bebeto. Anuncio o projeto de resolução 301, de 22, de autoria do deputado Filipe Paul Bel, que concede medalha tiradente e respectivo diploma para o senhor Marcelo Braga Maia, delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida comissão de normas internas e proporção externa favorável ao relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Abstenção da bancada do pessoal, presidente. PR-985, de 22, abstenção, deputado Rosenberg Reis. 985, de 22. Abstenção. Deputado Valdeck. 1307, por favor, abstenção. Está ok. Projeto de resolução 1320, de 22, de autoria do deputado Gustavo Tutuca, que concede o prêmio Ananeri de Saúde. A unidade de pronto atendimento pediátrico da Ilha do Governador, UPA, Ilha do Governador. Aparecida comissão de normas internas e proporções externas. Favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada vai a promulgação. Projeto de resolução 985, de 2022, de autoria do deputado da enfermeira Regiane. Concede o prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade à Casa NEM. Aparecida comissão de normas internas e proporções externas. Favorável. Relator, deputado Sérgio Fernandes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Com voto pela abstenção do deputado Rosenberg Reis. Contrário. Alexandre Kinnoploch, Alana Passos, Carlos Macedo, Alexandre Freitas. Samuel, abstenção. Contrário. Marcelo, Dino, contrário. Se for possível, ao final da pauta, um pela ordem, presidente. Claro, sempre. Tia Ju. Tia Ju. Sempre elegante. É abstenção ou contrário? Abstenção. Abstenção do Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo, abstenção. Indicação legislativa 573-22, de autoria do deputado Marcelo Dino. Solicita ao serentismo, senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com vista ao secretário de Estado da Polícia Militar, Coronel PM, Luiz Henrique Marinho Pires, e ao secretário de Estado da Defesa Civil, Coronel Bombeiro Leandro Sampaio Monteiro, um envio de mensagem dispondo sobre a regulamentação da função do piloto e copiloto da aeronave, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecido, a comissão de indicação legislativa favorável ao deputado relator Rosenberg Reis. Em discussão, para discutir, deputado Marcelo Dino. Discutir daqui mesmo, senhor presidente. Primeiro, agradecer, vossa excelência, e dizer da importância desse projeto. Nós temos praças que têm capacidade, que têm realmente o curso de piloto, e por que não ser pelo menos copiloto? Na íntegra, deveriam ser também considerados como pilotos. Então, eu quero aqui agradecer, espero que o governador venha acolher, porque os nossos policiais, na realidade, os praças, eles pagam para fazer esse curso e, infelizmente, não podem exercer. E aproveitar aqui, senhor presidente, parabenizar os professores do Colégio Fator, que trouxeram Tiago e o Matheus, trouxeram vários alunos, lá de São João de Miriti, parabenizar esses jovens que estão aqui, e dizer da importância que tem a política hoje para os jovens, pois o futuro pertence a todos eles. Parabéns aos professores, aos alunos, que Deus abençoe a todos vocês. Não havendo o que é que ele discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada vai a publicação. Nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência, antes de encerrar os trabalhos, concede pela ordem a deputada Dani Monteiro. Obrigada, presidente. Então, peço aqui a atenção de todos os deputados e deputadas para anunciar uma campanha que está sendo lançada hoje em todos os parlamentos do nosso país, que é a campanha para abanimento da tecnologia do reconhecimento facial, deputada Tia Ju, para o uso das estruturas de Estado, especialmente a segurança pública. E por que trago essa campanha aqui hoje e já anuncio a coautoria de alguns deputados e deputadas e também ofereço aos demais, caso queiram assinar. Hoje, a tecnologia de reconhecimento facial é uma parte do que é a nossa sociedade e muito capaz, deputada Tia Ju, de reproduzir opressões e violências já existentes. Quero muito dialogar com a minha companheira de bancada, a deputada Renata Souza, que na semana passada trouxe esse importante debate aqui para casa. E, deputada, a senhora está correta. Mulheres negras, deputada Tia Ju, podem ser dez vezes mais confundidas pela tecnologia de reconhecimento facial que mulheres brancas. A imprecisão da tecnologia de inteligência artificial para reconhecer rostos negros é de 60%. Enquanto, deputado Carlos Mink, para homens brancos, a confiabilidade é de 99,9%. Por quê? Porque essa tecnologia vem sendo treinada a partir do reconhecimento dos rostos da sociedade. Trarei esse tema para debater aqui no expediente final, não vou me alongar muito nesse pela ordem, mas queria trazer o quanto que esse tema tem sido fundamental nas discussões de política pública pelo mundo inteiro. Deputado Carlos Mink, o Parlamento Europeu votou pelo banimento dessa tecnologia. Diversas cidades americanas têm banido também essa tecnologia, presidenta Tia Ju. Inclusive, grandes empresas que desenvolvem inteligência artificial, como o Microsoft, como o IBM, agora são vetadas. Elas decidiram, perceba, empresas decidiram, por conta própria, não vender essa tecnologia para governos. Ou seja, nos Estados Unidos, as principais empresas desenvolvedoras dessa tecnologia não vendem, porque a imprecisão é enorme. Foi feito um teste no Congresso americano, com 28 congressistas, deputado Chico Machado. A maior parte deles foram associados a um banco de criminosos, ou seja, parlamentares que atuam no exercício da sua função foram confundidos pela tecnologia de reconhecimento facial com um banco de dados de criminosos. 28 congressistas, e não é nenhuma surpresa, Tia Ju, perceber que, entre eles, a maioria que foi confundida pela inteligência artificial são negros. Então, a imprecisão para reconhecimento de rostos negros, que em um país como o nosso, racialmente dividido e estruturado, coloca essas divisões, esses reconhecimentos dos nossos rostos, é, de fato, muito perigoso o uso dessa tecnologia. Então, aqui, não apenas eu, que sou a primeira autora desse projeto, mas também deputada Mônica Francisco, deputada Renata Souza, deputado Flávio, deputado Valdeck Carneiro, deputado Carlos Mink, deputada Regiane, deputado Luiz Paulo, deputado Eliomar Coelho, subscrevem esse projeto, juntamente com mais 50 parlamentares de todo o país, parlamentares, senhor presidente, como deputada federal Benedita da Silva, como vereadora Tainá de Paula, também assinam aqui e também estão protocolando esses projetos nas suas casas. Pelo balimento da tecnologia de reconhecimento facial, como lança a campanha hoje, sai da minha cara. Não confundam os nossos rostos. Mulheres negras, não é, deputada Renata Souza? Não somos todas iguais. Senhor presidente, só quero agradecer, presidente, pela colocação das rodinhas nas cadeiras aqui do plenário. Facilitou muito, ficou melhor, não estragará o carpete e os móveis, a mobília será muito mais preservada. Agradeço muito a sensibilidade de V. Exª por facilitar a remoção dessas cadeiras através das rodinhas. Deputado Anderson. Presidente, questão de ordem. Existe uma dúvida, não só minha, como dos demais de alguns colegas deputados aqui da casa, com relação à votação de amanhã, pois teremos uma extraordinária às 14 horas. Nós gostaríamos de saber se existe a possibilidade de poder votar de forma remota também. Vai poder, sim, será remoto, e a partir das 14 horas. Quem estiver distante vai votar no painel. Na hora de cantar a presença, canta o voto no painel. Lembrando, tem que votar no sistema. Ok. Ok? Obrigado, presidente. Nada. Deputado enfermeiro. Tem que votar no sistema. e declarar o voto aberto na TV, não é? Só o sistema, não. A pessoa, se estivesse aqui presente, ela viria aqui no microfone para falar qual é o voto dela. Esse é o processo. Nós estamos dentro de uma votação por um sistema eletrônico que precisa ter regra também. Qual é a regra? A regra não é só digitar o voto. No meu entendimento, agora, o presidente é que vai falar qual é a correta. No meu, ele deveria votar e depois vai lá no microfone aberto na TV e vai falar meu voto é fulano de tal, Márcio Pacheco, não sei quem, Rosenberg e ex, nulo, ou o que for. Agora é assim que tem que ser no microfone. Presidente, desculpe. Estou aguardando a sua orientação, que é sempre a principal. A votação no sistema, ela se dá com a fotografia de quem está votando. É muito mais seguro do que, inclusive... Não, não. Vai votar no sistema, vai registrar. A confirmação do voto se dá com a fotografia. Quem vota à distância sabe disso. Entendeu? Eu acho que vai... Presidente, eu entro todo dia, me desculpe, para entrar no sistema, eu pego o celular e bato assim, pá, entrei no sistema. Mas depois, se esse celular tiver na mão, ah, segura aqui que eu vou no banheiro. Não, não. Vai ficar lá. Entendeu? Então, por que não, se a gente está aqui ao vivo, por que não abrir, abrir a imagem e abrir o som e falar assim, como vota a enfermeira Rejane? e eu chegar lá e votar? Voto assim. Por que não? Além, além do meu voto lá no sistema. Porque, sabe por quê, presidente? Esse é um voto qualificado. Não é somente um voto, é um voto qualificado, é um voto que tem que aparecer. É... Acho que a ideia da casa é que... Não, não, deixa, por favor, Anderson. Espera aí, Anderson. Espera aí, Anderson. Anderson, votar falado, não registra o voto. Não vale ao contrário. O sistema hoje, o sistema... Mas sem prejuízo. Logicamente, quem tiver remoto, puder votar, vai ser chamado, sem prejuízo. Estou dizendo o seguinte, o sujeito que chegar lá e falar que vai votar em A ou B e não registrar no painel, não valeu de nada. É o contrário. Entendeu ou não? Sim, o que eu falei foi, entra, registra e o senhor faz a chamada com todo mundo para votar. Vou fazer assim, quem tiver online vai fazer. Quem votar, como é que vota? Se eu tiver aqui presente, como é que eu vou votar, presidente? Presidente, se eu tiver aqui presente, como é que eu vou votar? Por favor. Não, se eu tiver aqui. Vai ser chamado aqui e vai votar o presencial. Quem tiver online, quiser votar, mas tem que registrar o voto no painel, não adianta falar. E, porque nós estamos hoje híbrido, vai poder de todo jeito. Se a gente pode complicar, por que a gente vai facilitar, né? Não é isso? Por isso que eu dou razão ao nosso presidente, que muitas das vezes defende o voto impresso. Não, não, não. Se eu tiver aqui, aqui. Será chamada e você, Vossa Excelência, terá o direito a votar. da mesma forma quem estiver remoto. Isso, mesma forma. É isso que eu queria. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu acho que... Eu acho que a discussão, senhor presidente, eu acho que a discussão não procede, senhor presidente. Por que que a discussão não procede? Esta não é uma votação tipo sim, não e abstenção. O senhor tem lá diversos candidatos e você vai escolher um ou se abster. Isso não vai estar no painel. O voto vai ter que ser verbal, não tem outra saída. Deputado Luiz Paulo está certo. Deputado Luiz Paulo está certo. Porque vai ter que votar no painel e dizer em quem vota. Sem prejuízo, a deputada enfermeira também está certa. Obrigada. Parabéns. Parabéns. É verdade, porque não é uma chapa que vai votar e depois vota a segunda chapa e depois vota. São os candidatos, todo mundo votando os candidatos. Desculpa, deputado enfermeira. Pela ordem, presidente. Deputado Daniel... Deputado Daniel Librelon. Presidente, é só registrar o meu voto e abstenção no projeto 985 de 2022, por favor. Ok. 985, abstenção do deputado Daniel Librelon. Nada mais a tratar na sessão ordinária mesmo está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 21 de junho de 2022. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 56ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 47 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia 21 de junho de 2022. Anuncio em regime de urgência e discussão única o projeto de lei 6018 de 22 de autoria do deputado Jair Bittencourt, que declara o município de Cardoso, Moreira como a capital do laço campista, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de assuntos municipais do movimento regional. Para emitir, parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Abertura 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 pela comissão de Constituição e Justiça, Márcio Pacheco. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller falou comigo, tem um minuto aqui. Deputado Chico Machado. Pela comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Esse projeto é meu e dele. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Anuncio. Anuncio. Regime de urgência em discussão única. Projeto de lei 6030 de 22, de autoria do deputado Carlos Macedo, que cria no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o programa Farmácia Amiga para doação, reaproveitamento e distribuição de medicamentos da outras providências. Dependendo de pareceres as comissões de Constituição, Justiça, de Saúde, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Assuntos Municipais e Movimento Regional e de Orçamento. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer é pela constitucionalidade com emendas. pela comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, deputado Carlos Macedo traz aqui um importante debate que nos leva a decidir sobre a conscientização da população e a viabilização de doações, no sentido de reaproveitar e de redistribuir medicamentos sem condição de uso ou então tratarmos da melhor forma, da forma mais apropriada, a destinação final dos medicamentos que não tenham mais condição de uso. Então, nesse sentido, pela relevância do tema, pela importância do tema para a área da saúde, o nosso parecer é favorável. pela comissão de defesa de direitos humanos, a deputada Dani. Eu designo a deputada enfermeira Rejane para dar o parecer. Primeiro, agradecer a deputada Dani Monteiro, presidente da comissão de direitos humanos, que está me concedendo como vice-presidente da comissão o direito de dar o parecer por ser profissional da área da saúde. Presidente, queria inicialmente parabenizar o deputado Macedo. Deputado, sensível que é às questões da saúde da população, deputado, a gente sabe que, muitas das vezes, a população não consegue acesso a medicações que são importantes para o seu tratamento. E vários laboratórios jogam fora, jogam no lixo, dão na mão dos médicos, dos médicos. A minha sobrinha é médica, ganha um monte de amostras dos laboratórios. Canalizar isso para o SUS no sentido de viabilizar que esses pacientes tenham acesso a esses remédios, muitas vezes caríssimos, é um bom projeto. Eu, deputado, eu não botei emenda. o único problema que eu acho, não botei emenda, eu vou parecer favorável, mas é o artigo 12º que fala o seguinte, o funcionário que está lá, que é o funcionário da farmácia, é que vai promover o acesso, evitar o descarte inadequado, conscientizar, enfim, é porque, o que eu, enquanto funcionária do SUS, eu levanto essa questão. Eu, como enfermeira, qualquer projeto que apareça, onde eu tenho que fazer mais uma atividade, é mais uma atividade que fica sobre a minha responsabilidade. Por exemplo, eu, como farmacêutica, receber essa medicação, eu vou ter que catalogar, os funcionários vão ter que ver o prazo de validade, vão ter que ver a forma de chegar à população, seja através de um a um ou mediante a receita, enfim, é mais trabalho. O que a gente pode é pensar nisso mais à frente, como é que ele pode ser valorizado por mais esse trabalho e, às vezes, deputado, não é somente o dinheiro que move os trabalhadores da saúde. Às vezes, é um afago, é uma valorização com uma documentação, com uma moção, sei lá, ou o próprio dinheiro que faz falta para caramba. Mas vamos pensar nisso para o trabalhador não ser aquele que vem trazendo mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, e ele sempre fazendo em prol da população. Vossa Excelência está de parabéns. A gente só tem que ver a questão do trabalhador de saúde, que já está muito massacrado, que, por final, o sinal, a gente tem que exigir que o governo, presidente, coloque o PCCS da saúde. Está chegando o dia 30 de junho e o governo não está valorizando nas gratificações. Mas, eu parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, o deputado Carlos Macedo. Perdão. Deputado Chico Machado. Favorável. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Miller. Espera aí. Vai lá. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parávão ao primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1570 de 19, de autoreira, deputada enfermeira Regiane, que institui a Semana Estadual da Sensibilidade e Defesa dos Direitos dos Portadores de Doenças Inflamatórias e Intestinais. dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Saúde e Orçamento. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco. Presidente, antes do deputado Márcio, queria uma questão de ordem, deputado Márcio, porque somos quatro representantes que eu pedi para ficar aqui dentro, presidente. O senhor concedeu essa oportunidade da associação acompanhar a sessão. E eu não tive tempo de conversar com o deputado Márcio, mas tem duas emendas que não modificam nada. Nada, nada, nada. Se o deputado Márcio concordar e confiar na gente, se ele pudesse dar o parecer com essas duas emendas, já está até aqui. Eu posso falar com ele, presidente? A emenda diz o seguinte, é só ressaltar que não é a importância de uma alimentação diferenciada. É só isso. A redação é diferenciada. E a outra é a superintendência de assistência farmacêutica e insumos estratégicos. deverá divulgar. São duas emendas... Deputado enfermeiro, é que tem emendas supressivas, quatro, cinco e seis. Ah, também, né? É. Então tá. Faz assim, sem prejuízo deles voltarem na próxima terça, atenção, assessoria. Recebeu oito emendas. Ele fez emendas supressivas, seria importante nós conversarmos com ele de hoje para amanhã. deputado Márcio. Ah, tá bom, deputado. Não sabia... Vossa Excelência, no projeto de lei que nós vamos ainda colher os pareceres, tem emendas supressivas. Projeto de lei número 1570. Tem determinação para o Executivo, entendeu, deputado Márcio? Então, eu posso fazer o seguinte, deputado enfermeira, eu discuto, não voto, espero um acordo entre as partes e volto ao final da pauta, senão a gente volta com ele terça. Tá ok? É porque tem uma terminologia... É porque também vai vir em segunda discussão ainda. A gente pode... Pode colocar. Então, tem supressiva. Eu vou... Márcio, eu cantei para a Vossa Excelência emitir parecer, então eu vou avançar na pauta e volto. De qualquer forma, se houver acordo, vai ter que mudar o parecer. Senhor presidente, se eu me permitir, podemos fazer... Agora. ...dar o parecer pela constitucionalidade com emendas e eu ajeito o texto. É porque vai ter que sair mesmo da pauta? Porque aí eu faço o ajuste do texto para não prejudicar o andamento do projeto, se Vossa Excelência permitir. Pode ser assim, para a emenda? Então, é o seguinte, nós temos oito emendas, oito emendas, tem do Luiz Paulo da Lucinha, a gente pode fazer o seguinte, se Vossa Excelência dá as emendas, eu prejudico as emendas, ele vai à redação do vencido e Vossas Excelências entendem pelo texto. Pode ser? Ok. Com os autores das emendas. Ok. Então, vamos lá. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Parecer pela juridicidade com emendas. pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, eu quero saudar aqui a deputada enfermeira Regiane pelo seu projeto, ela que é a nossa vice-presidente da Comissão de Saúde, sempre tão atenta, uma profissional da área da saúde e sempre tão atenta as questões de saúde pública, sempre sensível às dores dos pacientes, então, o nosso parecer é favorável. pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável. os pareceres emitidos em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão, as emendas estão prejudicadas pelo acordo que conduzimos agora. Fica, fica acordado o deputado Márcio, que vossas excelências, vossa excelência e a deputada enfermeira Regiane vai conversar com todos os autores de emendas para a gente fazer um texto único, com os pareceres emitidos em votação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, o parecer como estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, o parecer como estão aprovados. A redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei 1678, de 19, de autoria da deputada Marta Rocha. Dispõe sobre a inclusão dos doadores regulares de sangue e medula óssea no grupo de risco ou grupo prioritário para receberem gratuitamente as vacinas oferecidas no Estado do Rio de Janeiro. parecer da Comissão de Constituição dito pela condicionalidade com emendas. Relator, deputado Carlos Mink. Dependendo de pareceres das Comissões de Saúde e Orçamento, permitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha, que é autora. Deputada da Enfermeira Rejane. Presidente, o projeto prevê algumas medidas. Espera aí, não é isso, não, estou dando parecer errado. o quarto. O projeto prevê que os doadores habituais de sangue e medula óssea, duas e uma doações respectivamente, sejam incluídos nos grupos prioritários de vacinação gratuita do Estado, não só de Covid. O parecer, deputada, é óbvio que é um parecer favorável. Nós estamos sensíveis à questão da doação, que a doação é sempre boa, sempre salva vidas. Então, deputada Marta Rocha, sensível a essa questão e a gente também sensível a esse projeto. Parabéns, deputada, parecer favorável. pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Canella, deputado Marcos Miller. Recording in progress. Favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que eu queria discutir, cerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira, retorno em segunda. Projeto de lei 3387, de 20. de autoria, deputada Alana Passos, que proíbe a utilização de radar móvel, estático ou portátil nas rodovias estaduais. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição de Justiça, de transporte e de orçamento. Para emitir parecer pela comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. 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 Aparecer pela consonalidade com a emenda. Pela comissão de transporte, deputado Dionísio Lins, nosso imperador de Madureira, que pagou o chope sábado. Estou com crédito, que eu não bebi. Favorável, senhor presidente, com a CCJ. Foi Coca-Cola zero. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella, deputado Marcos Miller. Favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões. Debaixo é 29. Projeto de Lei nº 5472, de 22, de autoridade do deputado Anderson Moraes, que institui o programa estadual de autodescoberta, voltada aos adolescentes do Estado do Rio de Janeiro, visando potencializar as políticas de prevenção, a uso de drogas e geração de oportunidades saudáveis a esta população, na forma que menciona. Deputado, pendente de pareceres das comissões de condição e justiça, de assunto da criança e do adolescente do idoso, de esporte e lazer, de saúde, de prevenção, uso de drogas e dependente de química em geral, de educação, de trabalho e legislação social, de segurança social, de economia, indústria e comércio e de orçamento. Para emitir e parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, solicitava a vossa excelência. Já há uma lei de autoria da deputada Lucinha. Para que não haja conflito ou prejudicabilidade, solicitava a vossa excelência para remeter a CCJ para uma avaliação, disse o deputado Anderson, possibilidade de alterar a lei anterior para manter a autoria da deputada Lucinha. Pela ordem, Sr. Presidente. Remeter a CCJ, presidente. Pela ordem, Sr. Presidente. Muito rápido. É porque a deputada Mônica Francisco já já vai ser convidada para dar para aparecer e ela está no sistema, o sistema está mudo. Então, só para pedir... Primeiro, se for sobre esse projeto, vai sair de pauta, porque nós vamos remeter a CCJ. E já vou... Perfeito. Mônica! Mônica! Oi, eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo aí? Muito, muito bem. Muito bem. Obrigada, professor. Então, o projeto de lei 5473 será remetido à CCJ. Projeto de lei 6029 de 22, de autoria do deputado Alexandre Freitas, que altera a lei 5.645 de 2010, incluindo o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual do colecionador, atirador, esportivo e caçador CAC. Permite pareceres das comissões de Constituição e Justiça e Esporte e Lazer. Permite pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sim. Prova aí, para fazer o expediente para a gente. Senhor presidente, há um projeto de lei de autoria do deputado Anderson Moraes que trata do tema. Já conversou? Já conversou. Já conversou. Eu, Anderson e Alana. Pode deixar. Mas e aí? Dá para a vontade. Senhor presidente, segundo o deputado Alexandre Freitas, houve um acordo entre os autores. É isso? Posso avançar? Então, parecer pela constitucionalidade. E aí, o deputado Anderson Moraes, deputado Alana. Não. O nosso projeto... E aí? A gente vai deixar o dele prosperar. Vamos deixar o dele prosperar. Ok. Parecer pela constitucionalidade, presidente. É isso, é isso. É isso, teve acordo. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu queria, de vossa excelência, oportunidade de discutir essa matéria. Porque eu tenho uma discordância profunda em relação a ela. Eu não vou votar pela inconstitucionalidade, porque eu não vou fazer a inconsequência de votar pela inconstitucionalidade quanto à minha divergência total e absoluta no mérito. Então, senhor presidente, estou emendando a matéria e quero discutir a matéria que eu não concordo que a gente tenha que homenagear, nesse triste momento histórico, colecionador, atirador, desportivo e caçador. E caçador, senhor presidente. Vide as recentes traumas amazônicos. Presidente. Foi o pescador que matou o cara. Foi o pescador que matou o cara. Eu... Não foi corzão, não. E não foi colecionador, não. Pela comissão de esporte, lazer, deputado Bebeto. Deputado Bebeto. Deputado Elton José. Para o ser favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão para discutir o deputado Luiz. Para discutir, presidente. Um instante só. Vamos lá. Deputado Luiz Paulo. Deputado Enfermeira Rejane. Deputado Alexandre Quinoploque. O presidente, eu queria fazer uma discussão, mas... Deputado Alexandre Freitas. Um instante só, deputado. Deputado Anderson Moraes. Deputado Alana Passos. Deputado Rodrigo Amorim. Olha só. Deixa eu dizer muito claro aqui. muito claro aqui que a gente vai entrar agora num período de eleição. Quero chamar a atenção das senhoras parlamentares e dos senhores parlamentares. A gente aqui não deixou de votar nada. Logicamente, tem alguns projetos que eu converso com o autor. Mas, se a gente for fazer do plenário uma batalha de campo de batalha, eu não vou trazer mais projeto polêmico para a pauta. Estou avisando antes a todos os senhores parlamentares. Antes da eleição, tem quatro emendas. Então, com muita tranquilidade, sem agredir o companheiro, fazer o disputo ideológico, ok. Mas, sem ser pessoal, por favor. Por favor. Está bom? Para discutir... Não, aqui tem. Luiz Paulo, enfermeira. Alexandre Quinoploque. Alexandre Freitas. Anderson Moraes. Alana Rodrigo Amorim. Chico Machado. E Flávio Serafim. Não. Não. Eu caracterizo o meu mandato, senhor presidente. Pela moderação, pelo equilíbrio e jamais uso o púlpito para fazer acusações vãs. Ocorre que todos nós votamos segundo as nossas crenças e os nossos princípios. Fui um devotado adepto à política de desarmamento. Votei no plebiscito pelo desarmamento. Sou contra o uso de armas, seja por qualquer um do povo. Eu sou contra o uso de armas. É meu princípio filosófico. Porque eu sou contra a violência e acho que a vida está acima de qualquer outro bem. Assim posto, senhor presidente. Nós estamos vivendo num momento muito difícil. Porque, quando fiz uso da palavra, com todo respeito, alguns parlamentares riram. Mas o que acontece na região amazônica, deputado Chico Machado, não difere do que acontece na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Visto que, na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, o narco e as milícias têm controle territorial de, quissá, 50% desse solo. E as milícias controlam, deputado Rodrigo Amorim, a gatonete, a venda do bujão de gás, A exploração de unidades residenciais, muitas vezes de forma solitária e outras associadas, deputado Carlos Mink, ao próprio narcotráfico. E eu pergunto, é diferente do que está acontecendo na região amazônica? Não. Lá tem a minícia dos pescadores, dos caçadores, dos madeireiros, dos garimpeiros, e especialmente nas divisas da Amazônia com o Peru e a Colômbia, também com os narcos traficantes. Então, tudo é muito similar. E, atrás disso tudo, existem, hoje, uma forma de deliberar, de se abrir mão dos controles sobre a venda desabrida de armamento. É claro que pode ter colecionador, que pode ter atirador desportivo, ter até mesmo caçador, deputado Chico, que andem perfeitamente dentro da legalidade, sem dúvida nenhuma. O que nós temos, olha só, senhora presidente, se continuar a gritaria, eu paro de falar e fico aguardando, estou aguardando o silêncio. Por gentileza, a gente precisa garantir a fala do deputado. Depois da fala do deputado, a galeria pode se manifestar como bem quiser, com palma, com vaia, aí é livre. Mas a garantia da fala do deputado, isso é necessário. Eu pediria por gentileza. Pode continuar, deputado. Senhora presidente, Acredito que todos que estão aqui sejam democratas. E os democratas sabem ouvir e respeitar a opinião alheia. Em assim sendo, senhora presidente, o que eu estou profundamente discordando do projeto, Exatamente porque atrás dele tem uma intenção explícita de dizer sim às armas. E eu estou dizendo com toda a força e com todo o vigor, não às armas. Como tem-se o direito aqui de botar essa faixa imensa, escrita aqui na minha frente, pró-armas. Eu pediria por gentileza, vai demorar mais, o autor não vai conseguir falar, os demais, está com bastante gente escrita, a gente precisa garantir a fala do deputado. Senhora presidente, a noite para mim é uma criança, até meia-noite para mim é hoje. Não tenho pressa nenhuma. Então, democraticamente, senhora presidente, como está estendida essa faixa de 3 metros por 1 de altura, está escrito aqui na minha frente, pró-armas. Por que que eles não podem ouvir que tem parlamentares aqui que são contra o uso de armas, a não ser pelas forças de repressão do nosso Estado, que devem e têm o direito de usar armas? Então, queremos aqui assumir publicamente a nossa posição. Somos contra o uso de armas. e vamos sempre que for necessário nos posicionar, independente de vaias ou de aplausos, senhoras presidentes. Então, assumi aqui claramente a minha posição, fiz emendas ao projeto, mas, em um determinado momento, ele será devidamente votado, como tudo o que acontece aqui. E a maioria vence. E quem perde, esperneia. Muito obrigado, senhora presidente. Presidente, presidente. Próximo orador. Eu estou inscrito só para fazer aqui a saudação ao prefeito Juninho, de Pati do Alferes, que está aqui, que promoveu o Rei do Tomate, promoveu a Festa do Tomate, filho do nosso querido Eurico Júnior. e dizer que, pós-pandemia, recuperando o turismo do Rio de Janeiro, o que já o faz merecedor de um importante título dessa casa, que é o Diploma Cristo Redentor, que eu vou, através do mandato, apresentar a proposta. Então, saudar a presença sempre honrosa do nosso querido irmão aqui, prefeito Juninho, de Pati do Alferes. Seja muito bem-vindo, prefeito. Próximo orador escrito é a deputada Enfermeira Rejane. A excelência dispõe de sete minutos no tempo regimental. Muito obrigada, deputada Tia Ju, presidente em exercício aqui dessa sessão, demais deputados, autoridades, visitantes do plenário da LERJ-RJ. Nós estamos aqui discutindo o projeto de lei 6029, de autoria do deputado Alexandre Freitas, que altera uma lei, a lei 5.645, e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, um dia, o dia estadual do colecionador, atirador de esportivo e caçador, CAC. O CAC, deputados, é a forma mais simples de acesso às armas de fogo. E como o deputado Luiz Paulo falou, trata-se aqui de um debate ideológico, de uma concepção de Brasil, de uma concepção de vida, de uma concepção de sociedade. Que o que nós defendemos não é o armamento. Nós não defendemos o armamento. Porque defender o armamento, deputados, significa a gente voltar àquela época do olho por olho, dente por dente. Então, se eu tenho uma arma e o outro tem uma arma, nós ainda estamos vivendo num país onde nós não temos um processo educacional de toda a população. Nós temos aqui que tomar muito cuidado quando a gente fala num dia que determina o dia desse colecionador. Essa forma, como eu já falei, é através desse sistema que as pessoas têm acesso à arma de fogo. Então, ela autoriza a posse e o porte para o transporte entre a residência e o estande de tiro. Então, eu posso adquirir uma arma onde eu saia da minha casa e vá até o estande de tiro para aprender a atirar, para brincar, enfim. Deputado Chico, por que eu sou contrária? Porque em 2018, esse quantitativo de pessoas que tinham a autorização de sair de casa até o estande de tiro era 88 mil pessoas. Em 2021, esse quantitativo passou para 388 mil pessoas. em três anos, deputados, essas pessoas que querem ter o direito a ter uma arma para ir de casa até o estande de tiros, aumentou em três anos 300 mil pessoas. Eu pediria à galeria para que aguardasse a conclusão da fala. Eu vou pedir a Tia Ju para aumentar mais um minuto a minha fala, porque a gente não consegue concluir um raciocínio quando as pessoas se interferem. As pessoas vão poder se manifestar desde que a gente acabe de falar. não é? Então, em três anos, aumentou 300 mil pessoas até esse direito. Em tese, presidenta, da casa até o estande de tiros, ninguém vai acompanhar se é só nesse trajeto que essas 300 mil pessoas estão usando a sua arma. E o que chama mais atenção, deputados, é que nessa lógica de aumentar 100 mil pessoas por ano, em dez anos, talvez nós tenhamos aí três milhões de pessoas com porte de arma. Eu não festejaria. Eu simplesmente não festejaria. Sabe por quê? Porque violência não se trata com violência. Eu posso pensar que esses três milhões de pessoas são pessoas idôneas. No entanto, eu também posso pensar que esses três milhões de pessoas podem ser milicianos, podem perder suas armas. A plateia terá momento de se manifestar. Está interrompendo a fala da deputada, o tempo vai passando e eu tenho que repor os minutos que ela está perdendo. Eu vou botar aqui o horário, deputada Tia Ju, porque, infelizmente, eu vou querer, são 16h25, eu não vou terminar a minha fala de sete minutos se eu for interrompida todo o tempo. Me desculpe os deputados que estão aqui para falar também. Mas eu quero acrescentar meu tempo. Então... Já acrescentei o tempo de perda. Então, deputada, três milhões de pessoas em dez anos não são essa minoria que está presente aqui dentro. Com certeza. Três milhões de pessoas que podem ter acesso a essas armas, nós começamos a se preocupar. por que tanta necessidade de ter arma? Por que tanta necessidade de armar a nossa população? O que está por trás desta política que nós temos que ter essa percepção? Será que o governo do nosso país está querendo armar a população para um golpe? Um golpe de Estado? o governo não tem necessidade de armar todo mundo. Nós temos que tomar cuidado, sim, quando se tem interesse em três milhões de pessoas armadas, uma atirando contra a outra. Porque se eu tiver uma arma, me perdoe, mas eu não sei o que pode acontecer. na hora da raiva, deputados, eu já vi crianças e irmãos um dando tiro no outro. Nós tivemos na minha família casos onde a criança pegou a arma do pai e brincando deu um tiro no irmão. Não se trata de arma de brinquedo. nós estamos falando em arma de fogo. E se tem pessoas aqui que defendam esse tipo de coisa, nós que defendemos a vida, que defendemos que desarmem os milicianos, que desarmem os marginais, que desarmem essas pessoas, nós, sim, estamos corretos na nossa posição. Como que a arma entra nas favelas? Eu queria que quem viesse aqui depois de mim falasse como que a arma entra. Se a arma entra hoje na favela sem nenhum controle das nossas autoridades, qual é o controle que nós vamos ter no nosso Estado e no nosso país com tantas autorizações, com tantas autorizações para que as pessoas possam comprar suas armas. As pessoas querem o quê? Se defender do marginal? Esse é o motivo? Se esse é o motivo, nós vamos ter uma guerra. Para concluir, deputado, porque cada vez mais aquele que deveria estar de trás das grades tem arma e se a população também tiver arma, vai ter guerra, companheiros, vai ter guerra. Esse não é a forma que a gente quer de controle e de vida melhor para a nossa sociedade. A gente quer que quem tem a arma seja retirada a arma. A gente quer que haja controle das nossas fronteiras. A gente quer que as armas não entrem dentro das comunidades. A gente não quer confronto com os policiais. A gente quer que essa sociedade possa andar com liberdade, que essa sociedade tem o direito de ir e vir sem o medo de ser assassinada, de ser assaltada. Agora, armar para poder se defender, quantas mais balas perdidas vão ter nessa condição? Para concluir, deputada. quantas mais pessoas, nesse confronto de quem pode comprar arma e quem compra ilegalmente a arma, quantas pessoas irão morrer nessa situação? Então, nós estamos pedindo simplesmente uma reflexão, porque pode estar por trás muito mais do que armar a população. Pode estar por trás um processo irreversível, talvez, de confronto entre a população, que não vai levar à liberdade, que não vai levar à sua segurança, mas sim, pode levar a uma tragédia social cada vez maior, porque as pessoas podem comprar suas armas, as pessoas podem entrar nesse CAC, no entanto, as pessoas podem não ter o controle de não ser assaltado e levar a sua arma, porque qualquer um hoje pode ser assaltado e essa arma ser levada para o outro lado. Três milhões de pessoas com essa condição, a gente pode estar levando o país a um caos. Tem que prestar atenção, quem que está por trás disso volta a falar, Bolsonaro não vai armar a população. Presidente, eu vou pedir vossa excelência que possa incluir na pauta o PL 563 de 22 e o PL 5082 de 22 para a próxima quinta-feira, se vossa excelência me permitir, por favor. Deferido o pedido de vossa excelência. Obrigado, questão de ordem, Tia Ju. Tem inscritos aqui, tem que ser muito... A inclusão... Questão de ordem. Para incluir na pauta o projeto 53-58. Deferido o pedido de vossa excelência. O Flávio também pediu aqui... O Flávio está incluindo na pauta um 354, um 355, um 356, um 357, um 358 que tratam do prêmio diversidade, assim como um 359, e um 360. É um conjunto que a semana que vem é dia da visibilidade LGBT. Então, um 361, um 362, um 363 e um 364. Obrigado, Tia Ju. Atenção à mesa, diretora. A secretaria da mesa, diretora. A gente fica 58-23. Vou entregar para a senhora, Tia Ju. Presidente, é uma questão de ordem, presidente, que tem a ver com o tema. Aproveitar a plateia e pedir para a inclusão de pauta do projeto 5461, que dispõe sobre reconhecer o risco da atividade e efetiva necessidade exigida no artigo inciso da lei federal, que é o Estatuto do Desarmamento, que é de minha autoria, dos deputados Charles Batista, Anderson Moraes, Kinoploch, Felipe Poubel, Gualberto, Alexandre Freitas, Alana Passos, Gustavo Schmidt, Coronel Salema, Jorge Felipe Neto, Marcos Vinícius, Chico Machado, Anderson Moraes e outros tantos. Então, é a temática a bancada da bala. Diferente da perfumaria de dia LGBTQIXZ, a gente está falando de vida. Então, eu pedi a inclusão na pauta, senhora presidente. Deputado Alexandre Kinoploch, vossa excelência dispõe de sete minutos. Obrigado, obrigado, presidente. Já aproveitando também pedir a inclusão na pauta, que eu pedi aqui o Anderson, que me mande o número também do Código de Defesa do Atirador, de minha autoria e mais outros deputados, já aproveitando aqui fazer esse pedido. Gente, a Ju, eu começo aqui a minha fala dizendo que eu nunca ouvi tanta besteira como eu ouvi agora da minha antecessora. Ela demonstra total desconhecimento no caso. Primeiro, para início de conversa, se a gente for falar em morte, o partido dela, o Partido Comunista do Brasil, tem que lembrar do que os comunistas fizeram no mundo inteiro. Seja nos países comunistas como a Rússia, como a China, como Cuba, que mataram diversos inocentes por pensar diferente. Aliás, se tem uma coisa que esse governo tem preservado, são as opiniões diferentes. Mesmo com o STF, todos esses tentando derrubar o governo. quando a gente fala de CAC, presidente Tia Ju, eu... quer falar? Eu tenho orgulho, Tia Ju, de ser CAC há 11 anos. Eu tenho 36 anos, tirei meu certificado de registro com 25 anos e, graças a Deus, já lotei toda a possibilidade de armamento. Tem fuzil, tem pistola, tem revólver, tenho tudo. Aliás, deputada, se a senhora quiser, eu já convidei aí no stand a aprender a manusear, a atirar, porque não é esse monstro, não. A arma é até simples. não tem nenhuma dificuldade. Aliás, partidos comunistas sabem utilizar bem, porque já mataram muito. Eu só não dei a parte. Então, continuando, deputada Tia Ju, quando a gente fala, eu vi aqui misturando, o caçador que matou não sei quem na Amazônia, lembrar que o Estatuto do Desarmamento e as legislações extravagantes do próprio Exército coloca no mesmo grupo colecionador, atirador e caçador. E não necessariamente um é o outro. Eu, por exemplo, eu sou atirador e colecionador, não sou caçador. Colocou caçador porque tem pessoas que precisam disso como sub-existência para a sua própria dignidade humana, para conseguir alimentos e tudo mais. então eu queria parabenizar o deputado Alexandre Freitas pela proposta, é sim importante, é uma categoria muitas vezes discriminada, ninguém fala do pessoal que entra para ser esportista de arco e flecha, ninguém fala disso. Arco e flecha também mata, se eu der uma flechada aqui no meu amigo Anderson Moraes, a possibilidade de vir a óbito é grande. Diversas modalidades esportivas crescem assim como cresce a nossa de atirador esportivo. Aliás, eu tenho, fico muito feliz de ouvir os dados que a deputada que me antecedeu colocou porque é sinal que a coisa está indo bem, está indo no caminho certo. A deputada esqueceu de dizer que 98% das armas apreendidas não vem de armas legalizadas, vem de armas muitas vezes de produtos irregulares, então não tem nada a ver com colecionador, atirador ou aqueles que têm o seu porte pela Polícia Federal. Então, deputado, eu acho importante quando a gente vier aqui a gente conhecer o tema, eu, por exemplo, eu não falo de enfermagem porque eu não sei absolutamente nada, mas eu acho que eu sei um pouquinho mais do que a senhora sabe sobre atiradores e colecionadores. Então, parabenizar o deputado Alexandre Freitas, dizer que a gente tem muitas legislações, deputado Alexandre Freitas, a continuar aqui. Aqui eu quero saudar o pessoal do ProArmas, o pessoal do Coach 45, o Flávio Paca que eu vi ali. Irmão, esse cara aqui é brabo demais, meu irmão, parabéns. E dizer que a gente vai continuar aqui defesa, bancada da bala e deputada. Ih, caramba, segura aí. Vamos suspender a sessão por alguns minutos. perguntar por algum minuto. Não pulo, não pulo, não pulo. Se chegou aqui em primeiro momento, da violência. Polícia! Próximo, continuar. Eu suspendi a sessão por alguns minutos, Alexandre. Vamos. A presidência... Som. Som. A presidência pediria que se acalmem todos. Nós vamos pedir ali depois a filmagem. Mas, Felipe, eu não estava olhando com atenção. Então, tem o direito dos dois de solicitar. Acho que os dois podem solicitar, sim. Tira essa dúvida. E a gente resolve isso. Deixar seguir aqui. Vou tomar novamente. Vou chamar os trabalhos à ordem. Retomar a sessão. E seguimos. Os dois têm autonomia de pedir a filmagem. Eu não posso... Eu estava olhando para o Alexandre, eu não vi direito. Eu não posso ser leviana de... Eu estava assim. Quando eu virei, eu não vi direito. Então, deputado Alexandre Quinoplox, pode retomar. E a deputada enfermeira Regiane. E se o deputado Alexandre conceder pela parte, aí é a fala dele. Deputado Alexandre Quinoplox. Presidente, é... Deputada... Presidente, posso continuar? A deputada... Maria do Rosário tem feito escola. Impressionante. Eu queria... Eu queria, antes de... De... De concluir, dar uma parte para o deputado Jorge Felipe Neto, por favor. Regiane, eu vou lhe dar a fala, mas não na fala dele. Deixa ele terminar e eu dou uma questão de ordem para você. Presidente... Mas é preciso ele terminar. Não, não, estou dando... Porque não foi ele. Não foi o Alexandre Quinoplox. Eu estou aqui. Ele falou sem microfone. Ele falou, gritou aí. Mas deixa ele concluir a fala dele e eu vou te dar uma... Depois é uma questão de ordem e também para a Vossa Excelência. Mas ele precisa concluir a fala dele. Ele deu a parte? Você concedeu a parte, Alexandre Quinoplox, para o Jorge Felipe? Eu gostaria de chamar o deputado Samuel Malafaia para orar aqui, que está pesado. E dar a parte para o deputado Jorge Felipe Neto. E te jogar no povo do inferno. E te jogar no povo do inferno. Presidente, com muita... Com muita serenidade, a gente tem que retomar a serenidade do plenário. Eu vou falar da matéria e depois a gente deixa por um segundo tempo. Como eu estou tendo a oportunidade de falar, eu vou primeiro falar da matéria, depois a gente fala do tempo. Primeira coisa, presidente, eu... A gente viveu tempos muito sombrios no estado do Rio de Janeiro. E hoje, se a gente tem a melhor segurança pública dos últimos 31 anos, diante do ISP, diante dos dados que a gente tem, se reputa justamente nesse momento aumento dos CACs, justamente a um acréscimo daqueles colecionadores, dos atiradores e dos caçadores, que diariamente percorrem as ruas no seu treino, durante o percurso até o seu treino, justamente fazendo a segurança de todos nós. Porque a segurança pública, ela só é possível justamente depois do crime acontecer. Enquanto o crime está ocorrendo, a gente precisa, sim, de meios de se defender. E, desculpe, mas está ficando complicado. Aí eu também não tenho sangue de barata. Mas dizer a essas pessoas, de baixíssimo nível, que não representam o conjunto do parlamento, e, cara, na minha opinião, nem aqui deveriam estar diante desse espetáculo mal fadado de um Neymar que não foi representado nas lunas. Precisa de um VAR aqui. Eu não vou mais falar da matéria, Tia Jumbo, mas vou dizer só o seguinte. Olha, nunca na vida eu vou deixar meu filho, minha filha, entenderem, de qualquer maneira, que, possivelmente, eu possa ter empurrado uma dama na minha vida. Que ela não é. Mas, se fosse, ainda assim, não empurraria. Mesmo não sendo. Mas dizer uma coisa aqui, Tia Jumbo. Foi ridículo esse espetáculo. A gente tem limite nesse teatro aqui. Mas a matéria... Se as pessoas querem fazer... Se as pessoas querem fazer isso... Se as pessoas querem fazer isso... Não é no lugar de representação parlamentar. Sabe? Vai para o teatro, vai para outro lugar. Mas aqui é um lugar de discussão séria. As pessoas têm direito de representarem os seus eleitores e as suas posições. Essa casa... Jorge, Jorge. Essa casa já aprovou. O dia do trigo. Uma parte. O dia do macarrão. Eu, cumprindo o regimento interno, eu vou tirar o microfone de vocês. Eu estou tentando falar. Estava aqui do lado. A presidente está criando balbúrdia. A presidente está criando balbúrdia. Eu estou pedindo silêncio. Não estão... Não está sendo acatado. O regimento interno me dá o direito de tirar o microfone. É o que eu estou fazendo. O aparte foi pedido para tratar da matéria que estava sendo falado. O aparte foi pedido, Jorge Felipe Neto, para falar sobre o tema que o Kiloplox estava... Foi entrado em outro tema. Eu pedi que parasse. Não parou. Está no regimento interno. Estou sem o regimento aqui agora. Mas eu me lembro muito bem que eu posso, depois de pedir, retirar o microfone. A gente está aqui discutindo um tema. Um tema. Eu falei que depois eu daria uma questão de ordem. Mas tem pessoas escritas, inclusive o Alexandre Quinoplox tem que terminar a fala dele. E as pessoas querem falar. Eu falei que eu daria uma parte para ambos os dois falarem a respeito. Então, assim, a gente precisa continuar a sessão. A sessão não acabou. Não está no expediente final e a sessão não terminou. Está na discussão. Ele concedeu uma parte para falar do tema. Uma questão de ordem, eu falei, que eu daria depois que os oradores inscritos falassem, porque eles escreveram para falar. Você há de convir comigo. Por isso que eu tirei o microfone. Cumprindo o regimento interno. Falou que a senhora está relinchando, presidente. Falou para de relinchar ali, olha. Eu estou relinchando? Falou ou não falou? Para de relinchar. Olha lá, falou. Então, falou. O oficializou. Está vetando um monte de prova. Quebra de decoro. Falou que está relinchando. Está suspensa a sessão. Assumiu. E aí, olha. Falou que está construindo. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. A presença retorna A sessão Para concluir Deputado Alexandre Kinoploch Obrigado presidente Só para concluir Dizer que nos últimos anos Nós tivemos avanços muito grandes Na questão do armamento Aliás a polícia militar se hoje Consegue ter uma efetividade melhor Se deve ao uso de glocks E beretas Diferente das tauros que eram usadas antigamente A gente teve legislações Do presidente Jair Bolsonaro Que avançaram muito No tema inclusive da segurança Do próprio atirador Infelizmente esse plenário No ano passado Deixou de trazer para o Rio de Janeiro Um bilhão de reais Tendo em vista Que a empresa CZ Queria montar uma fábrica Aqui no Rio de Janeiro Mas Esses que não estão Nem aí Esses que não estão Nem aí com dinheiro público Aliás Estão sim Porque eles só querem mamar Na teta do dinheiro público Dizer que o Estado Não traz nenhuma riqueza Para ninguém O que traz É o desenvolvimento econômico Deixamos de trazer Um bilhão De reais Para o Rio de Janeiro E agora provavelmente Essa empresa vai para Goiás Parabéns A esquerda Que conseguiu Mais uma vez Fazer o que sabe fazer De melhor Que é lambanças Presidente Só para concluir Pedir A inclusão Na pauta 5899 Como eu tinha dito Aqui antes que eu me esqueça E Mas 451 E dizer também Que está no regimento Artigo 357 486 Que diz o seguinte Se a gente votou O dia do samurai Que até hoje Eu não sei para que serve A gente vai votar também Aqui o dia do CAQ Obrigado Próximo orador Escrito Nobre deputado Alexandre Freitas O autor da lei Obrigado Obrigado Presidente Queria iniciar minha fala Aqui agradecendo O deputado Anderson Moraes A deputada Alana Passos Que já tinham Apresentado um projeto Muito parecido E que Concordaram Da gente aderir A um único projeto Como autores E para Fazer uma mínima Um pequeno gesto Não é deputados? Então deixar esse registro E agradecer aí Porque eles apresentaram Um projeto O Anderson Moraes Primeiro Depois a deputada Alana Passos Antes desse Que veio a pauta E a gente entrou Num acordo Então muito obrigado Os dois deputados Queria também pedir desculpas A memória Do tenente Guilherme Do tenente Guilherme Paraense É esse tipo de homem Independente da cor Porque isso para mim É irrelevante Mas é esse tipo de homem Que a história Precisa lembrar Homenagear Não terroristas Vagabundos Como é de costume Algumas ideologias Defenderem Vagabundos esses Vagabundos esses Que nunca abriram mão De estarem armados Obviamente De forma ilegal Não é como todos esses Obrigado 300 mil pessoas 3 milhões de pessoas E ainda assim É muito pouco Deveríamos ter mais brasileiros Caçadores Atiradores E colecionadores Pessoas Não vou dizer cidadão de bem Porque eu acho isso Um termo muito careta Mas cidadãos que cumprem a lei Cidadãos produtivos Que estão preocupados Com a legalidade Poderem sim Ter acesso A melhor ferramenta De defesa Que a humanidade já inventou Mas o dia do CAC Sequer trata Do direito de defesa Ele trata do esporte Ele trata da subsistência Ele trata da memória De uma ferramenta Que acompanha a humanidade E que por vezes É utilizada de forma equivocada Mas na sua imensa maioria É utilizada de forma adequada Eu falo com propriedade Porque eu sou o CAC Tenho porte de arma Da Polícia Federal Ando armado 24 horas por dia Ensinarei a minha filha A atirar Ensinarei a ela A apreciar o esporte Um esporte familiar Quando a gente vai Nos clubes de tiro O que a gente mais vê É a interação entre as pessoas Uma harmonia Pessoas tranquilas Tranquilas E obviamente Crianças que futuramente Irão desenvolver um esporte Quem conhece aí Não só o tiro olímpico Mas também o tiro prático Que é uma atividade até mais cansativa Que exige muito preparo físico E que todo mundo deveria praticar Mas infelizmente No nosso país A gente tem uma cláusula De barreira econômica Que não permite Que os mais pobres Tenham acesso às armas De repente se tivesse A gente A esquerda adora de falar Em pena de morte Vinculando a pena de morte A polícia A única pena de morte Aliás As únicas duas penas de morte Que existem no Brasil É O crime de guerra Onde o Estado Ao Estado é permitido matar E quando um cidadão Se depara com um criminoso Não entregar o celular Dá pena de morte no Brasil Ter uma filhinha bonitinha Na favela Dá pena de morte no Brasil Se você não concordar Que o traficante Venha sequestrá-la E a gente tem inúmeros casos assim Dá pena de morte Se você mora Numa comunidade Dominada pelo terceiro comando E frequenta A casa do seu pai Numa comunidade Do comando vermelho Isso dá pena de morte Nesse país Um cidadão reagir Em legítima defesa É defesa da vida É defesa da sua propriedade Em casos extremos Um povo armado Um povo armado Defende a sua liberdade Contra revolucionários Sanguinários Que na história Já mataram muita gente E é muito bom Que a gente tenha um psicotécnico Para quem quer ser CAC Porque o dia de hoje Deixou bem claro Que certas pessoas Não têm capacidade psicológica Para andarem armadas Então caso essa casa Aprove Esse projeto Em parceria com o deputado Anderson Moraes Deputada Alana Passos E Abraçado por tantos outros deputados Que eu sei que muitos vão pedir com autoria E já está aberta com autoria Isso vai ser um pequeno gesto Um gesto simbólico De valorização da liberdade De valorização do direito à vida Do direito à propriedade E do direito à liberdade Mas principalmente Valorização do esporte E é bom lembrar Que o pescador Que matou um repórter E um indigenista O indigenista tinha porte de arma Abriu mão da sua escolta armada No dia de sua morte Uma morte bárbara Que ninguém deve aceitar Cometida por um pescador Que utilizou sim De forma equivocada De forma errada E criminosa Uma ferramenta Mas caso A sua vítima Tivesse armada Muito provavelmente Ele estaria vivo Obrigado Próximo orador escrito É o nobre deputado Anderson Moraes Vossa Excelência Dispõe de sete minutos Boa tarde Presidente Aju Boa tarde A todos que aqui Se encontram Nas galerias Primeiro Eu quero falar Que Estamos aqui Defendendo Um projeto Que trata De uma matéria Muito significativa Para o nosso mandato É agradecer Ao deputado Alexandre Freitas Por mencionar Não só eu Quanto A deputada Alana Passos Como ele mesmo Disse Que Anteriormente Ao projeto dele Nós havíamos Protocolado Um projeto Que tratava Exatamente Do mesmo tema E que Agradecê-lo Mas dizer que Isso é o de menor relevância Dizer que Sem dúvida nenhuma É um tema Muito caro Para nós E que Sem dúvida nenhuma Usaremos sempre O nosso mandato Para poder Defender A causa Quero dizer Também O seguinte Aju As pessoas A qual Nós estamos aqui Defendendo hoje Para chegar Ao nível De CK Caçador Colecionador Ou coisa desse tipo Elas precisam Primeiro tirar Uma certidão De antecedentes Criminais Da justiça Federal Estadual Militar E eleitoral Coisa que Vagabundo Nenhum tem Vagabundo Nenhum tem Segundo Precisa tirar Uma declaração De não estar Respondendo A inquérito Policial Ou A processo Criminal Então aqui Nós estamos Defendendo sim O cidadão de bem Estamos defendendo sim Ao cidadão Que quer Garantir Também A sua segurança Dizer Tia Ju Que é de suma Importância Que essa matéria Avance aqui na casa Não só essa Mas como todas As outras Que defendem Esses caras Todas Eu tenho Meu porte De arma Que dessa Forma Eu consigo Andar por aí E garantir sim A minha segurança E da minha família Para que um dia Caso algum marginal Entre dentro Da minha casa E eu tenha Pelo menos o direito De lutar contra ele De igual Para igual Dizer também Que muitos Que sobem aqui E que são Contra o armamento São aqueles Mesmos Que fora daqui Usam diversos Seguranças Armados Para garantir A eles A sua Segurança Particular E que é Uma hipocrisia Subir aqui E dizer Que é contra a arma É contra a arma Para a população Mas para eles Não E aqui Tia Ju Para não Estender Muito mais A minha fala Dizer o seguinte Eu tenho Duas filhas Antigamente A minha mãe Um dia Me contou O seguinte Que o primeiro Namorado Que ela levou Em casa Para apresentar O meu avô O meu avô Pediu a carteira De trabalho Na minha casa Eu vou pedir A carteira De CAQ Porque dessa forma Eu sei Que não é vagabundo Que estará entrando Dentro da minha casa Porque é muito fácil Chegar aqui E ficar Ah eu sou contra O armamento E aí chega lá fora Sai com um montão De segurança Para onde vai fazer Política Um montão De segurança O próprio Lula Esse vagabundo Desse Lula Esses dias Estava na rua Com segurança E submetralhadora Para enquadrar Manifestantes Que pensam Diferente deles Então aqui não Aqui eu não vou aceitar A maior covardia Que fizeram Com a população brasileira A maior covardia Foi no plebiscito Do estatuto Do desarmamento A população De bem ganhou Nós ganhamos Nós votamos Para garantir As armas Para o cidadão De bem Os vagabundos Perderam Na eleição E mesmo assim Desarmaram A população Chega de covardia E precisamos Garantir A liberdade Do nosso povo Sim Pode contar Com o meu mandato Próximo orador É a nobre deputada Alana Passos Antes porém Deputado Marcelo Dino Obrigado Alana Passar a vez aqui Que eu não gosto De passar na frente Mulher não Eu sou cavalheiro Só quero dizer Só quero dizer Os caques aí Pode contar Com o deputado Marcelo Dino Deputado Alana Passos Boa tarde Presidente Deputada Tia Ju Boa tarde Meus nobres Meus colegas Meus colegas 2018 Somos armamentes Somos armamentistas O nobre deputado O nobre deputado Alexandre Freitas Por ter nos Com o deputado Com o deputado Com o deputado E o deputado E o deputado E o deputado Que se preocupa A minha filha Estava sentada No lado de fora Lanchando Mas vibrando Vendo a mãe dela Atirar Porque pra mim Falar de empoderamento Feminino é eu poder prover a minha própria segurança. É eu poder prover a minha própria segurança. Então, eu estou cansada de ver aqui nesse parlamento comemorar e incluir no calendário do Estado vários dias sem coerência, sem finalidade nenhuma. E aí, quando a gente chega aqui com uma pauta tão importante como o CAC, aí você encontra diversas pessoas falando que é contrário, que não concorda, mas problema. Aqui nós somos um parlamento de 70 deputados, mas para vencer, nem sempre vamos ser unânimes, mas vamos vencer. Porque temos parlamentares aqui, sim, comprometidos, armamentistas, sim, a favor do porte, sim. E aí eu queria entrar num detalhe, assim como o meu companheiro Anderson Moraes citou. Eu estava ali observando alguns itens, que é muito engraçado. Para tirar um porte de arma, para você requisitar, você tem que ter, no mínimo, 25 anos de idade, você tem que comprovar residência fixa, tem que ter uma ocupação lícita, certificação técnica e psicológica do manuseio e a utilização do equilíbrio para ter o porte de arma. Engraçado, eu não vi a esquerda aqui debatendo, porque a bandidagem, a criminalidade ali fora, pouco importa quem está portando o armamento ou não. Pouco importa. Está na mão de um delinquente que coloca a nossa vida em risco por qualquer banalização. Um pai de família, uma mãe de família, um jovem hoje não pode andar com o seu celular, que é paralisado por um bandido e não foi perguntado e questionado a ele a momento nenhum onde ele conseguiu o seu armamento e como ele está portando um armamento. Então, vamos parar de hipocrisia. Vamos parar de hipocrisia. Eu estive num evento do Brasil Paralelo, aonde foi citado, né, Rodrigo Amorim, como a organização criminosa está mais organizada do que nunca. O aumento da criminalidade está crescendo de uma forma assustadora. Assustadora. E aí, a deputada que me antecedeu, ela fez uma pergunta aqui assim, se eu tenho uma arma e o outro tem uma arma, como fica? Eu vou melhorar essa pergunta. Se o bandido tem uma arma e eu tenho um porte de arma, como fica? Eu vou ter condição de reagir, de me defender, de proteger a minha vida. Então, eu queria, e conto muito com a colaboração dos meus pares que aqui estão e que estão nos assistindo, para que, primeiro, vamos juntos, deputado Rodrigo, aprovar essa lei. porque ela é de suma importância reconhecer e dar a honra que o CAC merece. Segundo, presidente, eu já queria pedir a senhora, deputada Tia Ju, que inclua o PL 5451, para que seja colocada em pauta nesta casa, para que possamos aqui discursar, debater, tratar de um assunto tão importante como esse, e não me importa e não quero saber se estão meando de eleição, se vai causar polarização ou não. Eu estou aqui para lutar pelas bandeiras que eu acredito e vou lutar até o fim. E, para finalizar, meus amigos, vocês podem ter certeza que vocês não estão sozinhos, que vocês têm parlamentares aqui que somos comprometidos com essa pauta e vamos lutar até o fim. Viva o CAC e vamos aprovar! Próximo orador inscrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim. Vossa Excelência dispõe de sete minutos no tempo regimental. Fala, rapaziada. Primeiro lugar, presidente. Vou pedir licença, Vossa Excelência, em que pese ter havido aqui nessa tarde de hoje um profundo desrespeito, inclusive religioso, porque a deputada ficou vociferando uma série de ameaças espirituais, bruxaria, sei lá que diabo é aquele que ela ficou falando. Então, me permiti que buscasse lá um pouco de água benta lá no meu gabinete para atacar aqui, desinfetar o ambiente dos demônios, do cheiro de enxofre, desses demônios da esquerda. Primeiro lugar, dizer que o olho ungido da deputada Alana todo tipo de oração cristã para afastar os demônios que aqui estiveram. Eles falam, 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 falam e vão embora. É sempre assim. Falam, 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 abrem a arma, o circo. Por incrível que pareça, a gente tem uma Maria do Rosário aqui agora, acabei de ver. Fez um teatro, se jogou no chão, disse que o deputado empurrou. Na verdade, a deputada que estava aqui com aquele corpãozinho, ela não podia nem ser empurrada pelo outro deputado, porque não tem... É questão de física. Não tem como empurrar. Mas, tudo bem. Que venha mais um processo no Conselho de Ética contra mim, já estou acostumado. Ainda bem que para ser CAQ, não precisa apresentar certidão de Conselho de Ética, senão não seria mais CAQ. Quero dizer o seguinte, com orgulho, eu sou CAQ desde 2005. Desde 2005. Sou atirador desportivo com muito orgulho, me dirijo aqui a muitos amigos que vejo, Coutinho, Felipe, todo pro Armas, pelo brilhante trabalho que faz Brasil afora. Quero saudar o Armas SA, meu amigo deputado estadual no Rio Grande do Sul, Rui Irigarai, que faz um grande trabalho no Rio Grande do Sul. Quero saudar a todos, Niemeyer, a todos os amigos, instrutores que passaram ao longo dessa minha vida atirando, colecionando, praticando esporte. Ao meu irmão Paca que está aqui, minha saudação, meu respeito, meu irmão. Dizer o seguinte, armas definitivamente salvam vidas. Essa turma diz defender a vida contra a arma, quando na verdade é o contrário, a arma salva a vida. Muito me admira, deputada Alana, deputado Chico Machado, deputada Tia Ju, que é uma armamentista também. dizer que eu não posso crer que um canalha que defende o aborto tem a petulância de falar que arma que ameaça a vida. arma na mão de traficante, arma na mão de marginal, essa sim ameaça a vida. E para defender esse injusto ataque, é necessário que uma arma na mão de um cidadão de meio proteja. É por isso que a gente usa arma. Eu, com muito orgulho, sou caque desde 2005, com muito orgulho, tenho porte federal de arma, ando armado, tenho escolta armada, comigo é fuzil, é arma, é pistola na cintura. Não é a hipocrisia desses mesmos canalhas que pedem segurança para o governo do Estado, de um canalha que tem frouxo até no nome, o Zé do Cachão, da política do Rio de Janeiro, que é o primeiro a atacar a polícia, é o primeiro a ser contra a arma, mas anda a exemplo do que a gente viu, do larápio de nove dedos, um segurança de carabina fazendo a escolta dele. E no caso daquele que tem frouxo até no nome, do Zé do Cachão, ele ainda tem uma milícia própria, porque é uma segurança clandestina, objeto de uma CPI que eu já apresentei a essa casa, mas que esses mesmos da esquerda tentam impedir de ir à frente, porque sabe que vai gerar uma denúncia contra o Zé do Cachão. Então, é redundante, me orgulho é que tudo que eu falar já foi dito pelo Anderson Moraes, pela Alana, pelo Alexandre Freitas, será dito pelo Chico Machado e por tantos outros deputados armamentistas dessa casa. Porque a Assembleia Legislativa, nessa legislatura e na próxima, terá as galerias lotadas por cidadãos de bem que usam armas, que são atiradores esportivos, que defendem as suas famílias e, sobretudo, terá uma bancada da bala, que eu faço orgulho e tenho muito orgulho de compor. A Assembleia Legislativa, para o terror da esquerdalha, tem bancada da pólvora, tem bancada da bala. E custe o que custar, nós vamos aprovar esse projeto de lei, reconhecendo e celebrando o dia do colecionador, do atirador desportivo, do CAC, celebrando toda a cultura armamentista do Rio de Janeiro. Vamos mudar a Constituição Estadual e permitir que muitas fábricas de armas se instalem no Rio de Janeiro. Eu tenho um irmão vereador na capital, Rogério Amorim, e hoje quem exerce o mandato é o nosso irmão Chagas Bola, policial, atirador. E eu tenho convicção que a gente também vai acabar no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro com a aberração de não podermos ter comércio de armas na cidade do Rio de Janeiro, o que é uma vergonha, porque o cidadão de bem é pagador de imposto. Então, todas essas pautas, incluindo o projeto de lei 5.4, 5.1, que eu tenho orgulho de ser autor, além desse projeto do Alexandre Freitas, que eu fui relator no âmbito da CCJ e de tantos outros que vierem, doa a quem doer. Pode dar faniquito, pode estribuchar aqui no chão, mas o projeto vai ser aprovado e vamos comemorar muito. Vamos comemorar atirando no clube de tiro, porque os clubes de tiro é lugar de bem, é lugar de fazer esporte, é lugar de reunir com a família e com os amigos, é lugar para as pessoas de bem-estar. Então, minha saudação especial a todos vocês, fiquem com Deus, armas salvam vidas, viva a liberdade, Deus, pátria, família, liberdade e pólvora! Valeu! Próximo orador escrito é o nobre deputado Chico Machado. Vossa Excelência dispõe de sete minutos. Senhora Presidente, Tia Ju, deputada Alana Passos, deputada Célia Jordão, deputado Rodrigo Amorim, inicialmente eu quero parabenizar os deputados Alexandre Freitas e Anderson Moraes, a deputada Alana Passos também por esse projeto. dizer que, infelizmente, muitas das vezes as pessoas não entendem que o direito da outra termina quando começa o nosso direito. O nosso direito de termos a opção de nos defendermos. O que nós vivemos hoje é uma inversão de valores, aonde o marginal tem o amparo do Estatuto do Adolescente, aonde nós temos o marginal com audiência de custódia e no dia seguinte é solto. E nós queremos simplesmente exercer o nosso direito de podermos irmos aos nossos clubes de tiro. Eu que sou filiado ao Coach 45, amigo Coutinho, e eu quero aqui agradecer de público que quem me levou a conhecer esses clubes foi o deputado Rodrigo Amorim e o deputado Alexandre Quinoploch no ano de 2019. Quem fala sem conhecimento não sabem a dificuldade que é para tirarmos uma arma legalizada. a dificuldade que tem no Exército brasileiro, as certidões que nós temos que tirar e temos que estar totalmente em dia. Temos que ser ficha limpa para que possamos ter uma arma legalizada. O que nós temos hoje, na verdade, é uma cultura de inversão de valores. A inversão aonde quem faz errado é beneficiado pela lei e quem quer simplesmente exercer o seu direito democrático, direito esse que foi cerceado depois do plebiscito de 2005, onde 63% da população votou a favor da continuação da comercialização de armas e vários governantes procuraram subterfúgios legais para impedir a população que tem boa índole, população que quer defender a sua família de poder comprar uma arma legalizada. hoje, em qualquer esquina do nosso país, comprar uma arma ilegal é muito fácil. O que nós, na verdade, queremos com esse dia é enaltecermos quem anda de acordo com a lei, quem anda em favor de defender a família. Eu mesmo protocolei um projeto de lei na semana passada a pedido de alguns companheiros na pessoa do nosso amigo lá de Petrópolis, ex-candidato a prefeito professor Leandro Azevedo, criando, fica instituído no estado do Rio de Janeiro o dia do Airsoft, que será comemorado anualmente no dia 1º de novembro. São projetos como esse que estamos, na verdade, valorizando quem tem responsabilidade, porque quando nós temos uma arma legalizada, temos que ter a responsabilidade com o tiro. Esse tiro não vai ser uma bala perdida, esse tiro vai ter a sua digital nessa bala. Então, eu tenho aqui muito prazer de, vamos votar a favor desse projeto, um projeto que visa, sim, valorizar quem quer realmente proteger a vida, quem quer proteger a vida da sua família. Da sua família. Então, eu quero aqui agradecer, parabenizar os deputados, respeito quem diverge da nossa opinião, mas a nossa opinião precisa ser respeitada, como tem muitos outros projetos que vêm pra essa casa, respeitamos aqueles que defendem pautas diferentes das nossas, mas nós temos que manter o respeito acima de tudo. Respeitar, não é vir aqui no discurso e falar que nós temos em torno de 3 milhões de pessoas que podem ser 3 milhões de milicianos. Então, é esse tipo de ofensa que tira o valor da discussão. Uma discussão salutar, uma discussão democrática, nós temos companheiros que discordam, mas discordar não quer dizer que nós não tenhamos direito de discutirmos esse assunto e que, mais do que nunca, os CACs, eles são fiscalizados, por exemplo, eu sou CAC, para o armamento estar condicionado na minha casa, eu tive uma visita do Exército Brasileiro. Eu duvido que quem quer andar fora da lei vai receber o Exército Brasileiro para ver onde está cautelada as suas armas. Então, Sra. Presidente, eu quero agradecer essa oportunidade mais uma vez a parabenizar o deputado Alexandre Freitas, o deputado Anderson Moraes e a deputada Alana Passos por esse projeto de lei que visa reconhecer e enaltecer quem anda dentro da lei para que possa ter uma arma legalizada. muito obrigado. Não havendo mais oradores escritos, ah, desculpa, perdão, não vi você chegar, Flávio, perdão, perdão. Ainda tem oradores escritos, sim, deputado Flávio Serafini. A excelência dispõe de sete minutos. Obrigado, presidente, deputada da Tia Ju. Eu não queria me furtar de participar desse debate que hoje eu considero um debate fundamental, importantíssimo sobre a realidade que a gente enfrenta no nosso país. em primeiro lugar, eu, como ambientalista que sou, quero questionar qual é o papel que a caça cumpre hoje na nossa sociedade. A gente não deve nunca banalizar que se tenha como esporte, como diversão, matar animais, quaisquer que sejam. eu sou um defensor das diferentes formas de vida e acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Faz sentido hoje a gente pensar uma prática esportiva que se baseie na morte de animais por diversão. Então, eu considero isso absolutamente na contramão daquilo que a gente deva construir enquanto modelo de sociedade, enquanto relação com a natureza. E a gente vê, deputada Tia Ju, que os gritos de falta de educação que marcam aqui a nossa intervenção mostram como boa parte das pessoas que hoje estão aqui defendendo o acesso a armas são pessoas que talvez se tivessem que passar por um teste mínimo de civilidade teriam dificuldades teriam dificuldades. São pessoas que não conseguem respeitar sequer a opinião do outro e que estão aqui defendendo o acesso a armas. Mas, em segundo lugar, deputada Tia Ju, eu quero fazer o debate sobre também o que são os colecionadores e os atiradores esportivos. Porque eu acho que eu não gosto de armas, mas acho que diferentes pessoas podem gostar de ter armas. Mas eu acho que isso tem que ser restrito por uma questão de segurança na sociedade. Muitos dos deputados que me antecederam, eles falaram algo que é muito comum nos defensores das armas, de que quem mata a pessoa são pessoas, não são armas. Nesse sentido, eles têm razão de que, para uma arma matar alguém, tem que ter uma pessoa por trás dessa arma, tem que ter uma pessoa acionando essa arma. a arma é uma ferramenta para uma violência ser mais letal, para uma violência ser mais intensa. E tem razão quem fala isso. É por isso que a gente quer controlar o acesso da população às armas. Porque a gente sabe que quanto mais gente tiver acesso às armas, maior a possibilidade de pessoas que queiram, que estão dispostas a praticar violência, virem a praticar. E mais que isso, quando a gente fala do acesso às armas, nós não estamos falando só dos colecionadores, dos atiradores ou dos caçadores que se cadastram para ter acesso a essas armas. Nós estamos falando de uma forma mais geral do aumento da circulação de armas na sociedade. Veja só, Tia Ju, quem quer ter acesso a armas? Eu pediria as galerias para não interromper a fala, senão eu vou ter que dar mais tempo para ele, por gentileza. É por isso, deputada Tia Ju, é por isso que a gente tem que controlar o acesso a armas. Imagina essas pessoas descontroladas que ficam aqui gritando pelos corredores ao ouvirem uma voz dissonante armadas andando por aí. Só que o problema, deputada Tia Ju, é mais complexo. E eu sei que algumas pessoas têm dificuldade para entender problemas complexos. As propostas que estão em curso hoje no governo do Jair Bolsonaro fazem com que um colecionador de armas possa ter até 60 armas registradas em seu nome. Dessas armas, 30 armas de uso restrito, como fuzis, como metralhadoras, como armas com potencial para matar em massa, para provocar grandes tragédias. Qual é o sentido, deputada Tia Ju, da gente ter hoje mais de 600 mil pessoas cadastradas no Brasil podendo ter acesso a até 60 armas? Na minha opinião e na opinião de muitos especialistas em segurança pública, isso ultrapassa qualquer limite do que poderia ter se considerado um acesso a arma para uma prática esportiva. Nós estamos falando de 60 armas, sendo que 30 armas de uso restrito que podem provocar mortes em massa, em larga escala. Basta que um, um desses 605 mil vá com um fuzil num lugar de grande circulação de pessoas para a gente ter uma das maiores tragédias da história do nosso país. Aliás, basta que uma dessas pessoas que podem ter acesso a fuzil tenha o seu fuzil furtado e a gente pode ter uma produção de tragédia no nosso país. É disso que a gente está falando quando a gente fala de restringir o acesso a armas. E mais que isso, o governo Bolsonaro permite que cada uma dessas pessoas tenha acesso a até 180 mil munições por ano, sendo que o próprio governo Bolsonaro editou decretos que dificultam a identificação de quem foi o comprador dessa munição. Então, basta alguém que tenha 15 fuzis na sua casa ter um dos seus fuzis roubados com uma boa quantidade de munição que quem roubou esse fuzil pode provocar uma chacina, uma tragédia e se não for preso em flagrante, a gente não vai ter condições nem de rastrear porque a arma é uma arma legal que pertencia a um colecionador que foi furtada e a munição é uma munição desidentificada porque Jair Bolsonaro editou decretos dificultando a identificação das munições. Então, o que nós estamos falando quando não há motivos para comemorar um dia dos caques, dos caçadores, dos atiradores e dos colecionadores é de que essa sigla está sendo usada para estimular uma corrida armamentista no Brasil que já tem deixado seus rastros. E aí, a gente não pode deixar de falar do assassinato do indigenista Bruno e do jornalista Dom que aconteceu na Amazônia que até agora do que se conseguiu descobrir da morte morreram com armas de caçadores, morreram com armas do padrão das armas utilizadas por caçadores. A gente não quer que novos Brunos e Dões se multipliquem pelo nosso país. a gente que não quer que o Brasil que já convive com diversas formas de violência inclusive uma violência urbana extremamente dura difícil de ser enfrentada passe também a conviver com o tipo de violência que é típica dos Estados Unidos onde praticamente não há uma semana onde não há algum tipo de tentativa de chacinas em escolas em salas de cinema em igrejas em diferentes templos religiosos. A circulação indiscriminada de armas leva a uma ampliação da violência e produz novas formas de violência. A gente não quer que isso aconteça no nosso país mas infelizmente Jair Bolsonaro tem um projeto de poder que se sustenta na mobilização permanente da violência que se sustenta numa lógica miliciana que estimula com que uma parcela da população queira se armar e seja mobilizada através de uma lógica de violência e enfrentamento. Não é isso que a gente quer. E evidentemente eu não vou subir aqui para falar que os atiradores são que os atiradores esportivos são todos milicianos que os caçadores são todos ilegais ou que isso e aquilo porque não seria verdade mas que a mobilização ao redor dos caques está servindo a um projeto miliciano e fascista de poder e que o resultado disso vai ser o crescimento da violência na nossa sociedade tanto da violência política quanto das diferentes formas de violência com a maior circulação de armas sem controle com a maior circulação de munição sem controle especialmente com o armamento de uma população que não tem condições de controlar uma arma para a gente vivenciar chacinas como a que se vive nos Estados Unidos esse é um debate necessário que a gente tem que fazer porque isso é um elemento central na sustentação desse projeto de poder miliciano e fascista que hoje vigora no nosso país e eu quero aproveitar deputada Tia Ju subir à tribuna para destacar que está acontecendo nesse momento uma assembleia o tempo de vossa excelência terminou vou concluir deputada Tia Ju mas eu quero aproveitar que estou aqui no plenário para destacar que nesse momento está tendo uma assembleia dos trabalhadores do Detran eles estão cobrando do governo o envio de uma proposta de um plano de carreiras e vencimentos para eles que tem um plano que é muito ruim que precisa ser atualizado onde por exemplo a mudança dos níveis só leva a pouco mais de 1% na sua carreira isso é muito pouco praticamente nenhuma carreira do Estado tem uma mudança de nível com um valor tão baixo e é urgente que o governo corrija essa distorção o mais rápido possível os funcionários do Detran são funcionários estratégicos para o Estado atuam em várias áreas não só diretamente ao trânsito mas também na emissão de documentos é muito importante que esses profissionais sejam valorizados aliás o Detran é um órgão que gera receitas importantes para o Estado tem condições com suas próprias receitas garantir a valorização dos seus profissionais a gente não pode ter um Estado que valoriza alguns e não valoriza outros especialmente quando esses outros são muito importantes para a arrecadação e para o funcionamento do próprio Estado como é o caso do Detran então eu quero reivindicar do governo que mande para cá essa mensagem para que a gente possa votar antes da metade do ano e não fique preso nas limitações impostas pela lei de responsabilidade fiscal os trabalhadores do Detran merecem respeito tem nosso apoio e por isso essa nossa cobrança do governo agora na sexta-feira dia 24 às 13 horas vai ter audiência pública aqui da comissão dos servidores eu convido todos os deputados e deputadas e falo para o governo vem para esse debate vamos aprovar essas mudanças na carreira dos trabalhadores do Detran eles merecem vão com isso melhorar a qualidade do serviço público no nosso Estado e com isso o governo vai poder evitar um processo de enfrentamento com essa categoria tão importante não havendo mais oradores escritos encerrada a discussão a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões nada mais havendo a tratar no expediente passa-se ao expediente final primeiro orador escrito é a nobre deputada Célia Jordão vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental uma boa tarde a todos e a todas deputados e deputadas nobre deputada Tia Ju que preside esse expediente final aqueles que nos assistem pela TV Alerj nos acompanham pelas redes sociais venho nesta tarde fazer o uso da palavra nesse expediente final em primeiro lugar para parabenizar o congresso FADESF que aconteceu nesse final de semana em Angra dos Reis que foi promovido pela união feminina das Assembleias de Deus do Ministério do Sul Fluminense sob o comando sob o comando da pastora Marilza da pastora Rosângela do pastor presidente pastor Josias e foram momentos muito agradáveis não é? que todos nós pudemos desfrutar com palavras maravilhosas que ouvimos de pregadores e aqui então eu gostaria de fazer esse registro porque os momentos que lá passei apesar de não ser evangélica mas ser cristã foram muito foram muito produtivos não é? com as palavras de Deus que ouvimos e agora eu gostaria de estar falando sobre o projeto de lei 6050 de 2022 que é de minha autoria e de autoria do nosso presidente o deputado André Siciliano que quando levei a ele esta pauta prontamente abraçou junto comigo a causa e que fala diretamente com o setor cultural e esportivo de todo o estado do Rio de Janeiro que tinha inclusive problemas na captação de patrocínios para eventos culturais socioculturais e sócio-esportivos no estado tendo em vista que a lei 8.266 de 2018 ela possuía algumas inconsistências nas suas definições com relação ao período de apuração do ICMS que consiste na renúncia fiscal do estado para dar suporte a esses eventos culturais e esportivos do estado com essa proposta de alteração que apresentamos e que foi aprovado por unanimidade em regime de urgência e discussão única por esta casa nós vamos estar ampliando justamente esse leque de patrocinadores para os eventos culturais para os eventos esportivos de todo o estado do Rio de Janeiro o ano passado eu fui autora de dois projetos de leis na área cultural um deles que declarou como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro a FITA que é a festa internacional de teatro de Angra dos Reis e a FLIP que é a festa literária de Paraty e ambos os eventos são eventos de grande porte que inclusive contribuem e muito para o desenvolvimento econômico da Costa Verde e de todo o estado do Rio de Janeiro não só no que diz respeito aos fazedores de cultura mas também para o setor do turismo que é a nossa grande indústria sem chaminé do estado do Rio de Janeiro e eu fico muito satisfeita de poder estar através do meu mandato contribuindo para a geração de emprego para a geração de renda de todo o estado não apenas da Costa Verde através desse projeto de lei que ora foi aprovado por esta casa inclusive recebi ligações emocionadas não só do prefeito Vidal de Paraty que se encontra em Portugal participando de um evento levando com ele na mala a nossa querida Costa Verde para vender lá o turismo da nossa região também mas como do prefeito Fernando Jordão de Angra dos Reis agradecendo pela aprovação deste importante projeto que vai alavancar muitos eventos culturais esportivos na nossa região Costa Verde e nas regiões do estado do Rio de Janeiro que dependem de patrocínios maiores para a realização então desses importantes momentos aí culturais e esportivos do nosso estado então eu agradeço a colaboração não é do Sandro Valpassos que é um excelente um excelente tributarista que contribuiu muito para a elaboração desse projeto agradeço também não é a contribuição da nossa secretária de estado de cultura Daniela Barros que inclusive quando conversei com ela a respeito do projeto ela disse que através dele ela vê a realização de uma luta da categoria que já vinha sendo travada há bastante tempo então eu só tenho aqui a agradecer esse momento de aprovação eram essas então as minhas palavras com isso ganha a cultura com isso ganha o esporte de todo o estado do Rio de Janeiro uma boa tarde a todos e a todas muito obrigada próxima oradora escrita é o novo deputado Flávio Serafim vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde presidente deputadas deputados todos aqueles que me assistem pela TV Alerj eu hoje subo nessa tribuna para fazer uma cobrança do governo estadual com relação a algumas pendências algumas dívidas que permanecem com os profissionais de educação e que precisam ser equacionados o mais rápido possível porque são dívidas que interferem diretamente na valorização desses profissionais e na possibilidade da gente ter uma educação pública de mais qualidade no estado do Rio de Janeiro a primeira delas te ajuda o desrespeito ao processo de migração da carga horária dos professores de 16 para 30 horas a gente está chegando ao término do primeiro semestre o grupo de trabalho que foi definido para regulamentar essa matéria já se reuniu diversas vezes e a Secretaria de Educação precisa iniciar esse processo o mais rápido possível nós temos vários professores na rede que estão trabalhando muito através de GLPs e que não tem nenhum direito com relação a essa carga horária que se dedicam para a escola pública porque esse modelo de GLPs é um modelo perverso esses professores tem direito de serem contemplados pela migração para que a gente consiga ter uma rede com professores com vínculos mais saudáveis menos precários onde leve sua carga horária de trabalho como direitos para aposentadoria como direitos para um eventual afastamento médico é muito importante que esse projeto chegue aqui o mais rápido possível porque cada vez que um professor que tem 15 20 horários de GLP desiste de fazer essa GLP hoje o que a gente vê na rede é uma carência é falta de professores como a gente tem atualmente quase 16 mil turmas faltando professor de alguma disciplina no estado do Rio de Janeiro depois de dois anos de pandemia na maior crise da educação na nossa história recente a gente ainda tem milhares de turmas com falta de professor e a migração é fundamental para melhorar a situação do professor e para diminuir as carências na rede uma segunda dívida que eu quero cobrar do estado da secretaria de educação com os profissionais de educação é com relação a um terço de planejamento está na lei é direito do profissional de educação ter um terço de planejamento fora da sala de aula já tem decisão judicial a favor dos profissionais de educação garantindo esse direito e a Seduc demora em encaminhar isso eu quero fazer uma cobrança já há uma negociação do CEP com a Seduc para que haja uma mudança na carga horária dos profissionais de educação para que passe para 18 horas a exceção daqueles que não quiserem essa mudança porque assim eles mantêm o mesmo tempo atual de carga horária em sala de aula de 12 tempos mas passam a ter os seis tempos de preparação melhorando a qualidade do seu trabalho melhorando a sua remuneração melhorando a qualidade da educação pública no nosso estado secretário Alexandre Vale mande para cá com urgência essa proposta não dá para esperar passar dia 30 de junho para isso se misturar com os seis meses de término do mandato do governador e a gente ter dúvidas jurídicas se um projeto dessa natureza poderia ser aprovado ou não é urgente aprovar agora antes de acabar esse semestre para que a gente possa garantir esse direito dos profissionais de educação para que o novo semestre letivo já comece com isso organizado com os profissionais de educação mais valorizados com a legislação que garante um terço de planejamento sendo respeitada chega ali no estado do Rio de Janeiro a gente vê leis que favorecem os profissionais de educação sendo seguidamente descumpridas e a gente tem que ficar correndo atrás de fazer com que a lei seja cumprida a gente quer correr atrás de melhorias na educação de novas formas de valorizar estimular o profissional e não ficar correndo atrás de leis básicas que continuam sendo descumpridas no estado do Rio de Janeiro e é nesse sentido que eu faço a terceira cobrança está na hora do estado do Rio de Janeiro respeitar para valer o piso nacional do magistério não dá para o estado do Rio de Janeiro que tem dinheiro sobrando do mínimo constitucional em educação não cumprir a legislação garantindo o piso nacional do magistério é uma tarefa urgente fazer isso não dá para o governo argumentar regime de recuperação fiscal não dá para o governo argumentar qualquer justificativa que o governo tem buscado quando na verdade o mínimo constitucional em educação de 25% é constitucional se impõe sobre qualquer lei ordinária sobre qualquer lei complementar e a garantia do piso nacional do magistério tem que se fazer com base nesse orçamento que é garantido para a educação justamente para garantir que os profissionais sejam valorizados tenham condições mínimas de trabalho para garantir a população especialmente a população trabalhadora a população mais pobre o acesso a uma escola pública de qualidade a educação exige respeito dignidade para quem educa e enfrentar a migração um terço de planejamento e o piso nacional de magistério respeitar esses três pontos que estão colocados hoje na pauta da educação do estado do Rio de Janeiro é fundamental para garantir essa dignidade para os nossos educadores não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão tenham todos uma boa noite e uma ótima sessão solene daqui a alguns minutos e uma boa noite Obrigado.